E convidar também o companheiro, o pastor Jovaldo Ramos. Aplausos Companheirada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. 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 Eu faço parte, sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangelhos pelo Estado de Direito e a Frente de Evangelhos pelo Estado de Direito tem tomado posição ao lado dos vulneráveis. Principalmente tomado posição ao lado dos que estão lutando por moradia, pelo direito à moradia. Mas a nossa posição sempre foi, sempre tem sido ao lado dos vulneráveis, denunciando o golpe de Estado desde 2016 até um pouco antes. Mas isso é uma abordagem que a gente não vai fazer agora. E aí desde o golpe de 2016 a gente se organiza para contrapor a narrativa evangélica dominante na época e estabelecer uma contranarrativa, disputar inclusive o termo evangélico, o significado do termo evangélico e tomar uma posição de denúncia do uso da fé evangélica por pastores ou mal intencionados ou mal informados que acabou por fazer da fé evangélica aquilo que o marxismo denuncia quando chama a religião de óbvio do povo. Então nós, como evangélicos, nos levantamos e estamos organizados no Brasil todo para não permitir que isso acontecesse. Para não permitir que a nossa fé fosse transformada em apenas e tão somente uma agência de opressão. Então isso é a frente de evangélicos pelo Estado de Direito. E eu quero, então, trabalhar essa lógica do capitalismo como religião a partir de Jesus de Nazaré, que é a nossa referência máxima. E, como eu disse, vou deixar com o Léo, que tem muito mais condições do que eu, para falar a partir da luta da base, porque nós da frente de evangélicos estamos chegando ao lado dos que estão lutando. Então nós reconhecemos a luta, nos emanamos com eles e chegamos para dar-lhes todo o apoio que a gente puder emprestar para que eles levem a cabo a luta libertadora. Então eu quero ler um texto de Jesus, que está registrado em Mateus, capítulo 6. E que é muito conhecida, é um texto de tamanho razoável, então eu vou contar com a paciência de vocês. Está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem bombam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Cor de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os milhos do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu bem e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Bom, essa fala de Jesus, que tem sido interpretada de várias maneiras, inclusive reduzindo o contexto dela, é uma fala que denuncia o que hoje nós chamamos de capitalismo como uma religião, e uma religião maligna. E eu gostaria de rapidamente dizer a vocês por que nós temos entendido assim. Primeiro, Jesus começa dizendo que não é para acumular. Isso estabelece um marco. Não acumuleis. Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A primeira correção que eu quero fazer aqui, em termos de interpretação, é que Jesus disse com todas as letras, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. A primeira correção que eu quero fazer é que a maioria das pessoas que leem isso pensam no céu como um lugar transcendente no futuro, no ar, ou seja lá o que for. Na cabeça de Jesus, o céu é uma nova sociedade. A nova sociedade que ele vem trazer para a terra, que ele vem trazer para combater o sistema vigente no mundo que ele encontrou. A ênfase bíblica o tempo todo é que Deus quer trazer o céu para a terra, e não levar a terra para o céu. Então o céu, na Bíblia, é uma nova sociedade. Não é um lugar transcendente. E os evangélicos, os cristãos de modo geral, durante milênios, trataram o céu como um lugar transcendente, suspenso no ar, em algum lugar, em alguma atmosfera, em outra coisa que o valha. E nós mesmos, muitas vezes, cantamos isso. O céu é um lindo lugar, cheio de graça e sem par. Meu Jesus, vou encontrar. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas a ênfase bíblica o tempo todo é que Deus quer trazer o céu para a terra. E o céu, na perspectiva divina, é uma nova sociedade. Que Deus quer inaugurar uma nova sociedade. E aí o que Jesus está dizendo é, não ajuntem tesouros, segundo esse sistema, e pelo contrário, ajuntem tesouros nessa nova sociedade. Porque onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Então o seu coração não pode estar nesse sistema de acumulação. Ele começa o discurso dele, o ensino dele, dizendo, não acumuleis, não acumuleis para vós. Não acumuleis. Então ele começa a dizer, escuta, presta atenção, não é para acumular. Não é para acumular tesouros dentro desse sistema. É para acumular tesouros no céu. O céu é uma nova sociedade. A nova sociedade que Deus está propondo. E nessa sociedade não há danos. Não há ladrão, não há traça ou ferrugem que corroa. Não há roubo. E essa nova relação salva o coração. Porque onde tiver o seu tesouro, também está o seu coração. Então, a primeira coisa que Jesus está denunciando é que se você está acumulando tesouros para si, é porque o seu coração está errado. Seu coração está no lugar errado. Seu coração tem de estar na nova sociedade. Seu coração não pode estar nessa velha sociedade. Seu coração está no lugar errado. Então, você tem de acumular nessa nova sociedade. E o que é essa nova sociedade? Aí ele começa a dizer que a primeira coisa, então, que precisa ser ressignificado são os olhos. E a ideia aqui dos olhos são o desejo. Então, onde é que você põe a sua atenção? O que é que você deseja? O que é que você quer? O que é que você está buscando? Essa é a primeira coisa que você precisa trabalhar. Você tem de trabalhar os seus olhos. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. E se a luz que há em você, que é o seu desejo, que é o seu objeto, que é aquilo que você gostaria de ver realizado, se for trevas, quão densas serão essas trevas? Porque você vai perder o norte. Você vai perder o caminho. O seu coração vai se perder. A sua vida vai contribuir para o mal e não para o bem. E aí ele explica por quê. Por que não é para acumular tesouros na terra? Por que é para investir em uma nova sociedade? Por que é que eu tenho de vigiar os meus olhos, vigiar os meus desejos, vigiar os meus sonhos, vigiar as minhas ansiedades, etc. Ele responde, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se aborrecer de um e amar o outro, ou se deblotará um e desprezará o outro. E aí, claro, a pergunta é, quais são os dois senhores de quem Jesus está falando? E ele diz com todas as letras, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, ele opõe as riquezas a Deus e Deus as riquezas. Então, quando ele está falando do céu, ele está falando dessa sociedade que se opõe ao acúmulo. Porque é uma sociedade de Deus. É a sociedade que escolhe servir a Deus e não as riquezas. Portanto, a sociedade que abre mão do acúmulo, principalmente do acúmulo particular. Porque não é que não haja acúmulo, mas há acúmulo para a nova sociedade e não para mim. Não acumulei tesouros na terra, acumulei tesouros no céu, nessa nova sociedade. Por quê? Porque senão o seu coração está no lugar errado e você não vai poder ter amizade com Deus, porque Deus se opõe às riquezas e vice-versa, por definição. E aí ele diz, por isso você não pode ficar ansioso pela vida. O que ele está dizendo? Por que você está acumulando tudo? Porque você está ansioso pela vida. Então, você está achando que não vai sobrar para você, então você pega mais do que todo mundo. Porque você está dizendo, ah, nessa partilha não vai sobrar para mim. Aí você acumula. Você está ansioso demais sobre o que você vai comer ou beber. Ou seja, você chega lá onde os víveres estão para todos e come mais do que todo mundo. Sem contar que tem outras pessoas que precisam comer tanto quanto você. Por quê? Porque você acha que não vai sobrar para você. Então, se você não fizer, você vai ficar sem. Então, você prefere que outros fiquem sem do que você ficar sem. Jesus está dizendo, olha, você está com um problema. Você está ansioso pela vida. Você está ansioso pela comida. Você está ansioso pelo que vai vestir. Escuta, a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. Então, você precisa entender que a prioridade não é o alimento, é a vida. Ou seja, se você comer alimento que mata, que tem alimento que favorece a vida, e tem alimento que mata. E é alimento do mesmo jeito. E aí você, quando começa a comer alimento que mata, é porque você não entendeu que a vida é mais do que o alimento. Você não pode viver baseado no prazer efêmero. Você tem que ter consistência. Você tem que saber que a vida é mais importante. E isso significa que você tem que selecionar o alimento. E mais do que você tem que selecionar o alimento, você tem que entender que todo mundo tem direito à vida. não é só você. E eu mesmo com o corpo. A veste, o corpo é mais do que a veste. Então, você não pode olhar para o corpo com uma perspectiva eminentemente estética, que vai fazer de você um colecionador de vestes. você tem que olhar para o corpo com uma necessidade que é comum a todos. E isso é uma perspectiva comunitária. Não é uma perspectiva individualista. Então, ele vai ele vai condenando o que o capitalismo mais nutre. Primeiro, ele vai condenando o acumulo. Não pode acumular. Você não pode acumular para si. Você tem que acumular para a sociedade. Para a nova sociedade, que é o céu. E o céu não é o lugar do futuro, pura e simplesmente. Não é o lugar num espaço qualquer, numa outra dimensão qualquer. É uma nova sociedade. Que Deus está propondo aos homens. Que Deus está propondo à sociedade humana. Uma nova forma de encarar a vida. Uma nova forma de encarar a comunhão, a comunidade, a humanidade. Então, ele vai começando com denúncias. E com conselhos. Não acumule. Acumule para essa sociedade nova que é o céu. Não para si. Você tem que ter a perspectiva do céu. A perspectiva da nova sociedade. E aí, você tem que controlar o seu desejo. Você não pode desejar. Você não pode desejar as coisas para si. seus olhos têm que ser bons. Você tem que pensar comunitariamente. Porque se os seus olhos forem mal, se você só pensa a partir de si, em si e para si, seus olhos são maus. e se a luz que há em você são trevas, condensas são as trevas que estão em você. E aí, ele vai avançando nessa lógica e diz, e por que isso? A gente perguntaria. Ele diz, porque você tem que escolher. Você vai servir a Deus, vai servir as riquezas. e isso aqui é crucial. Ele opõe as riquezas a Deus e Deus as riquezas. Então, você percebe que o contexto da fala dele é uma nova sociedade. Uma sociedade onde Deus é servido. E onde Deus é servido, a ênfase é comunitária. onde Deus é servido, não há acúmulo particular. Onde Deus é servido, os olhos não procuram pela riqueza. Onde Deus é servido, a vida vale mais do que a gula. O corpo vale mais do que o anseio estético, pura e simplesmente. ou a vaidade, pura e simplesmente. E aí, ele vai avisando-lhe, você está assim porque você tem uma ansiedade, você acha que não vai sobrar para você. E aí, você pega tudo. E ele disse, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua ansiedade não vai mudar você, não, não vai mudar a sua vida, não. Você vai morrer de qualquer jeito. Você não vai acrescentar um corpo da sua existência, não. Então, você tem que saber como é que você vai viver. Você tem que saber como é que você vai viver. Você não pode ficar com esse nível de ansiedade, até porque você está trabalhando com esse nível de ansiedade pensando que Deus não tem uma proposta para a humanidade. Mas Deus tem uma proposta para a humanidade. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida das flores, da erva do campo, porventura não cuidaria de vocês? Então, ele tem uma proposta para vocês. E nessa proposta que ele tem para vocês, não vai faltar nem comida, nem bebida, nem moradia. E com qualidade. ele tem uma proposta para vocês. E aí Jesus arremata dizendo, vocês querem mesmo comer, beber, se vestir com qualidade, sem ser adorador da riqueza, mas sendo adorador de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque em primeiro lugar o governo de Deus, que é o céu e a sua justiça. E tudo isso vai acontecer para vocês. Vai ter comida para todo mundo, vai ter bebida para todo mundo, vai ter casa para todo mundo. Porque o governo de Deus tem uma política. E a política do governo de Deus é chamada de justiça. desde os profetas do Antigo Testamento. A justiça, a justiça. E os apóstolos inclusive disseram que o projeto de Deus é justiça. Que o Senhor está, que o Senhor está nos prometendo uma nova sociedade onde habita a justiça. E aí a pergunta básica é e o que é é justiça. E a resposta das escrituras neotestamentárias é justiça é uma realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doou. Igualitariamente. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vim propor para vocês um novo tipo de sociedade. Busquem essa sociedade em primeiro lugar e todo mundo vai comer. Todo mundo vai beber. Todo mundo vai vestir. Todo mundo vai morar. Não vai faltar nada para ninguém. Vocês estarão sob a bênção de Deus. Porque qual é o equívoco que a igreja é evangélica e por isso ela está se tornando por conta dos maus pastores em óculos e do povo? Qual é o equívoco dela? O equívoco dela é pregar que a bênção é particular e a bênção é comunidade. A oração de Jesus é Pai nosso, Pão nosso, libertação nossa. a bênção não é particular. É comunitária. De tal maneira que mesmo que eu isoladamente entre no meu quarto como ele me sugere e tranque a porta, eu não posso me dirigir ao Pai sem incluir todo mundo. Eu não posso dizer meu Pai eu tenho de dizer Pai nosso. eu não posso dizer meu Pão eu tenho de dizer Pão nosso. Eu não posso dizer meu perdão eu tenho de dizer perdão nosso. Nos perdoa como nós perdoamos. E eu não posso dizer minha libertação eu tenho de dizer libertação nossa. Livra-nos do mal. não nos deixes cair em tratação. Livra-nos do mal. Então, o primeiro que denunciou que qualquer regime político-econômico seria idolátrico-einjusto se privilegiasse a acumulação particular privada foi Jesus de Nazaré. Ele foi o primeiro que disse não acumuleis para si acumulem sim para a sociedade para a nova sociedade essa nova sociedade ele vai chamar de o governo de Deus. E ele vai dizer que o governo de Deus tem uma política e essa política é justiça. e justiça é uma realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos que quando ele julgar as nações quando ele julgar as sociedades ele as julgará baseado nos seguintes elementos eu tive sede eu tive fome eu era forasteiro eu estava nu eu estava doente eu estava encarcerado vocês não dividiram água vocês não dividiram a comida vocês não garantiram os meus direitos eu não fui aceito acolhido vocês não me vestiram vocês não me deram lugar para morar vocês não me deram acesso ao que poderia vencer as minhas vulnerabilidades vocês não me deram acesso a moradia não me deram acesso ao transporte não me deram acesso ao trabalho não me deram acesso a educação vocês me deixaram nu a deriva das minhas fragilidades eu estava eu estava enfermo e vocês não repartiram comigo o acesso a saúde e eu estava encarcerado e vocês não foram ver o que estava acontecendo comigo vocês não se submeteram ao governo de Deus vocês não trouxeram o céu para a terra por isso eu vim julgados então o capitalismo uma das coisas que mais me angustia é ver que movimentos como o calvinismo geraram o que hoje é chamado de capitalismo e eu fico pensando isso é absolutamente contrário a tudo que Jesus de Nazaré ensinou Jesus de Nazaré ensinou uma sociedade comunitária ele ensinou que tudo tinha que ser socializado que não poderia haver acúmulos privativos isso é o contrário de tudo que Jesus de Nazaré pregou inclusive Jesus chamou isso de idolatria de ofensa ao Deus todo poderoso e disse que quem se dedicasse a riquezas não teria como agradar a Deus ponto é impossível não se pode a riqueza tem de ser socializada então por isso para mim o capitalismo é uma religião é uma religião que tem um Deus próprio a Bíblia o chama de riquezas ou de mamão e e os próprios proponentes já diziam isso ah tem uma mão invisível no mercado que ajusta o mercado que raio de mão invisível é esse isso é um Deus isso é um Deus falso isso é um absurdo e esse é um sistema excludente um sistema que promove a morte e um sistema por ser excludente um sistema que não aponta nenhuma solução porque um sistema que só atende a 20% da humanidade não serve para nada se você pensar em termos de humanidade de humanidade então como eu sou o lado religioso da festa aqui eu quero marcar o meu ponto aqui deixar claro que Jesus de Nazaré que muitas vezes foi invocado para sustentar essa barbárie foi o primeiro que disse que isso era idolatria que ele estava propondo uma nova sociedade que ele chamou de céu e aí ele explicita essa sociedade no final do discurso quando ele diz que é o governo de Deus o reino de Deus o governo de Deus e a ideia de reino é porque é algo orgânico o reino é orgânico o império é o estupro por isso que na Bíblia o governo de Deus é chamado de reino de Deus e o governo de Satanás é chamado de império das trevas porque o império é o uso da violência é o estupro é o avanço contra a vontade do povo do pobre do ser humano de modo geral então é por isso que você tinha a grande Bretanha que era um império sobre o qual o céu o sol não se punha e aí os bretões chamavam aquilo de o reino unido e os demais chamavam aquilo de um império britânico porque não é orgânico é fruto da violência por isso que na Bíblia Deus tem um reino porque reino é orgânico império é violento então eu queria deixar isso pra você perceber que a a ênfase cristã é a ênfase na partilha inclusive a ênfase cristã a ênfase de Jesus de Nazaré é enfática por definição se você está querendo amealhar pra si seu coração tá errado e você está contra Deus por isso que nós da frente de evangélicos nos levantamos contra isso por entender que pastores de má fé ou mal informados que tem isso também a gente tem que dar esse desconto estavam conscientes ou não transformando a nossa fé a fé herdada de Jesus Cristo em ópio do povo e nós não podíamos concordar com isso a fé de Jesus Cristo é uma fé que promove libertação igualdade socialização dos bens pra que todos comam todos se vistam todos morem todos sejam educados e toda riqueza é pra todos muito obrigado obrigada passou pelas palavras acho que a mensagem de Cristo fica muito pra gente no século XXI no momento em que a palavra tem sido divulgada de formas bastante equivocadas no intuito de enganar e de persuadir as pessoas a gente trazer o contraponto da real mensagem de Cristo é muito importante gostaria de saudar o Frey Gilvander que está de presente ajudando na filmagem também é a página da frente que está divulgando o Mídia Ninja está tendo uma live no Mídia Ninja antes desse debate então quem puder compartilhar aí quem não pôde vir divulgar o evento também é saudar a presença também da MIS-BH Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas é passar a fala para o Léo agora Beleza então me apresentando já fui apresentado aqui Leonardo Pérez eu sou morador de uma ocupação urbana aqui em Belo Horizonte chamada Eliana Silva fui e sou desde 2011 do MLB movimento de luta nos bairros vilas e favelas que é um movimento que atua em ocupações urbanas e desde 2014 a gente trabalha num projeto chamado Unidade Popular pelo Socialismo que é um partido que nós juntamos vários movimentos populares que não se sentiam representados por essa atual política e estudamos a legislação e vimos que a gente tinha que coletar assinatura então fomos fazer isso coletamos um milhão e duzentas mil assinaturas sem depender de um centavo de patrão de banqueiro de rico porque a gente não acredita nessa política que está aí e foram reconhecidas quase meio milhão de assinaturas nossas pelo TSE a gente está quase se legalizando se tornando um partido oficial no Brasil mas muito na perspectiva de transformar de utilizar essa institucionalidade para transformar essa política que está aí a partir das periferias do povo pobre preto desse Brasil e entendemos que se não vier daí dificilmente teremos transformações e eu queria dedicar um pouquinho da minha fala desenvolvendo um pouco essa situação que a gente avalia hoje primeiro dizer que é uma felicidade muito grande compor a mesa com o pastor Arivaldo com Juliana tive o prazer de conhecer o pastor há um tempo atrás nas trajetórias inclusive visitando uma ocupação que a MLB tem aqui no centro e de lá pra cá acho que a gente vem fortalecendo nossos laços dizer inclusive que somos irmãos e nossas lutas tem importâncias muito semelhantes no lugar onde a gente está e travar e travar essa luta política essa luta da palavra das ideias e levar as vias de fato eu acho que é um grande desafio que nós temos e tenho certeza aqui também que estou no meio de muitos irmãos e irmãs que tem propósitos de transformação e a gente acredita que é possível mudar e eu acho que o início que eu quero começar a falar é isso aqui muita gente perdeu a perspectiva e nunca nós podemos perder a perspectiva que as coisas mudam que é possível modificar essa situação por mais difícil que elas se aparentam quem esperava que em um mês nós tivemos o último mês de grandes mobilizações no Brasil quem esperava isso dia 15 surpreendeu todo mundo e milhões de pessoas foram às ruas depois isso aconteceu dia 30 de novo e depois teve uma greve geral que não foi aquilo tudo ainda que a gente quer mas foi grande no Brasil e milhões de pessoas inclusive trabalhadores e trabalhadoras cruzaram os braços desse dia com todos os problemas porque tem gente que vê de forma depreciativa não foi aquela greve gente nós estamos numa sociedade que o controle é violentíssimo das classes dominantes dos muitos ricos sobre os meios de comunicação de forma tamanha que isso que a gente faz é demais até porque se você for olhar nem isso era pra acontecer não era pra ter essas manifestações se você for olhar o interesse das classes dominantes eles não queriam que acontecesse isso de forma alguma trabalham pra que não tenham trabalham pra desmobilizar o povo pra neutralizar o povo e mesmo assim acontece então veja que tem uma força interessante potente no meio desse povo nosso que precisa ser trabalhada e reunificada na minha na nossa opinião primeiro eu queria ocupar um pouquinho esse espaço religioso citando com a licença aqui do pastor e dos demais que aqui se encontram citando que o seguinte o Bolsonaro usou de forma absurda uma passagem bíblica pra ser eleito João 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e ele foi eleito em cima de uma das máximas que ele usou foi essa e vamos lembrar que foi eleito já naquele período por 89 milhões de pessoas não votaram nele é importante lembrar disso ele não foi eleito pela maioria e foi eleito para fazer a mentira pra governar em cima da mentira e nós companheiros e companheiras militantes cristãos aqueles que defendem o mundo novo esse céu que muito bem falou aqui o pastor Eovaldo nós temos uma missão histórica que é desmascarar esse mentiroso ele não pode usar uma máxima tão importante que um libertador da humanidade usou como foi Jesus e ficar por isso mesmo e falar tanto de mentira defender a morte porque quem defende tortura está defendendo totalmente o contrário do que o mestre disse ou não é? Jesus Cristo foi torturado inclusive morreu torturado e é muito importante que a gente resgate isso foi falado muito nos meios nos círculos de esquerda mas nós precisamos levar isso para o povão para entender que é um absurdo isso que não se pode fazer uma coisa dessa brincar com uma coisa tão séria como o Bolsonaro fez inclusive trabalhando para fazer uma reforma da previdência que vai impedir a maioria de se aposentar defendendo a mentira porque os fascistas eles têm algumas táticas interessantes que eles se apropriam de pedaços do discurso da esquerda que tem peso no meio do povo não vamos nos enganar o discurso de esquerda é o contrário do que eles falam tem muito peso no meio do povo tanto que eles pegam pedaços frações desse discurso e dizem que a reforma da previdência é para combater privilégio estão vendo isso estão dizendo isso permanentemente dizendo isso mas na prática ela é um saque é entregar um sistema bastante interessante de seguridade inclusive entregar na mão dos banqueiros isso é um projeto principal fazer as pessoas viver menos porque se elas vão trabalhar tanto elas vão viver menos para a vida mesmo para os seus irmãos para a sua família e vão se submeter mais tempo ainda da sua vida para trabalhar e enriquecer os patrões ou não é isso isso que é um projeto é só uma trabalhista e vamos lembrar e não é muito difícil desmascarar as mentiras o discurso da reforma trabalhista é que ia aumentar emprego no Brasil não sei se todo mundo se lembra mas o discurso do Temer era esse vai aumentar o emprego no Brasil o que aconteceu com a reforma trabalhista e os dois projetos reforma da previdência e reforma trabalhista são projetos para as pessoas viverem menos porque elas trabalham muito mais é aumentar a jornada de trabalho em vez de diminuir isso eu acho que é um absurdo da outra questão o capitalismo hoje se desenvolve e concordo plenamente com o que o pastor falou e aí eu queria acrescentar contra a máxima de amar o próximo como a ti mesmo e eu queria também desenvolver um pouquinho isso porque é o seguinte o que é isso hoje vamos pensar na consequência do que significam essas palavras no dia atual porque eu acho que se detupa se afasta essa ideia do amor que eu acho que Jesus defendeu ela está totalmente desassociada com o que a gente com a necessidade real material das pessoas hoje porque como eu posso dizer que amo o próximo como a ti mesmo se meu próximo passa fome está desempregado não tem onde morar e o que eu tenho a ver com isso acho que isso é uma questão de fundo se eu quero levar até as últimas consequências isso que Jesus disse eu acho que cabe a gente inclusive lutar pelo meu próximo é necessário que eu faça isso que eu me movi negros eu percebo inclusive que a gente está numa sociedade desigual que tem gente inclusive que acumula muita riqueza e com essa faz com que as pessoas não tenham direitos então tem alguma coisa que eu tenho que fazer para modificar isso eu não posso aceitar isso e eu acho que pode ser um discurso que muitos que estão aqui já tem clareza mas como dizer isso para o nosso povo porque o discurso e não é só da igreja evangélica majoritariamente das igrejas seja lá quais forem as religiões é de que esse amor é totalmente distanciado desassociado da questão social como é que pode isso eu não consigo conceber não consigo conceber essa possibilidade de se associar uma coisa da outra e aí outra questão o futuro eu acho que a gente está num momento também que sempre a gente precisa pensar o futuro quando eu falei questão de perspectiva eu acho que está também pensar como que vai ser as coisas então vamos pegar hoje o capitalismo 1% da população pela primeira vez desde 2015 é mais rica que os outros 99% da população um sistema que faz isso que permite esse grau de acumulação ele tem uma coisa muito errada nele já começa por aí uma crise econômica extremamente profunda que ela leva a níveis de concentração de riqueza muito próximos do que a gente viveu um pouquinho antes da primeira guerra mundial e toda vez na história que há grandes níveis de concentração de riqueza ela acaba sendo desconcentrada mas sabe como que ela é desconcentrada com um negócio chamado guerra e pra quem acha que isso é distante os Estados Unidos tentou agora recente há dias há 15 20 dias atrás há um mês e pouco atrás tentou desenvolver uma guerra aqui do nosso lado na Venezuela uma invasão de um país aqui com um discurso que é antidemocrático e tal mas no final das contas é a maior reserva de petróleo do planeta esse é o objetivo central dos Estados Unidos ali e é desenvolver uma guerra aqui do nosso lado inclusive que vive uma guerra civil extremamente motivada inclusive por esse país nos Estados Unidos então não está muito longe não está muito longe da gente mas o nível nunca as potências capitalistas gastaram tanto dinheiro com armamento com militarização do que é hoje nunca na história nem na segunda guerra mundial proporcionalmente se gastou tanto com arma e para que que eles estão fazendo isso porque os Estados Unidos a China todas as grandes potências vêm se armando mais ainda para onde vai e lembrar o seguinte se a gente tiver uma terceira guerra mundial inclusive ela vai ser também nuclear então o Einstein mesmo falava eu não sei muito bem quando vai ser a terceira e como vai ser a terceira mas a quarta guerra mundial vai ser a pau e pedra porque imagino que vai ser a terceira guerra e isso o capitalismo está nos levando eu acho que isso é uma reflexão de fundo que a humanidade precisa fazer o setor progressista da humanidade precisa ver tem um risco eminente de uma catástrofe social e essa catástrofe ela está acontecendo porque o que a gente vive no nosso dia a dia eu queria também citar a questão do fascismo porque eu sou de movimento social tem 20 anos e quando eu entrei no movimento lá no movimento estudantil e tudo eu lembro que as primeiras formações que a gente teve falava desse negócio porque falava de marxismo e falava esse negócio de fascismo aí eu ouvi esse negócio e aí eu comecei a falar essas coisas eu ia passar numa sala de aula eu falava isso e eu lembro que tinha gente que iria falava fascismo é o que é isso século 21 você é maluco um negócio desse acabou isso é coisa lá do passado vejam o que está acontecendo no mundo isso não é um fenômeno só daqui não no mundo no mundo então eu acho que isso também é uma questão de fundo por quê? primeiro no discurso moral se usa se utiliza de uma certa conservadorismo das pessoas para poder defender coisas absurdas e vai naturalizando isso isso é uma tática do fascismo e aí se naturaliza tortura perseguições prisão assassinatos a gente está vivendo isso nós estamos vivendo isso inclusive eu queria lembrar que Hitler Mussolini Medici que foi esse fascista que foi presidente do Brasil o ditador presidente do Brasil que o presidente atual da república gosta de ficar exaltando ele que inclusive assassinou pastores também é importante lembrar isso mas Mendes Pinochet todos se diziam religiosos e cristãos inclusive todos eles iam à missa iam aos cultos todos esses aqui é importante lembrar disso e os discursos fascistas do momento atual no caso da Marielle ah mas ela é de esquerda sim e aí os discursos fascistas com o nosso povo preto e pobre das periferias nossa juventude sentou bala a polícia mas ela é traficante é isso mesmo isso é fascismo e não é de hoje que isso acontece não não é de hoje já tem um tempo que isso está se desenvolvendo o caso do Muzi Evaldo que 257 tiros para o exército aplicou você vê na opinião pública às vezes dá mais repercussão a cadela que morreu na porta do supermercado do que o preto que foi assassinado ali na periferia nós temos um desafio de combater isso e por que isso acontece porque também a gente vive um momento de acumulação do capitalismo que lembrando que quando eles não conseguem mais impor através da democracia então vai na tora desculpa o termo aqui mas vai assim lembrar ditaduras são implantadas também para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora porque uma reforma da previdência não é fácil aprovar veja aí tem resistência o povo não aceita também e aí como é que eles vão implementar esse projeto todo do Bolsonaro se não for reprimindo então isso é uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso também o ambiente que vem se gestando para poder implantar o fascismo a situação das periferias queria dizer porque eu vivo na periferia desde que eu nasci mas veja a situação no país todo passa entra governo sai governo e mais ou menos a situação da periferia é a mesma já pararam para reparar isso inclusive a sensação das pessoas que estão na periferia que realmente não mudou tanto que é isso essa situação o que as pessoas vivem na periferia violência extrema presença do estado a PM geralmente é isso aí não é a PM droga entendeu é confusão problema falta de saúde educação precária é isso passa governo acabou a ditadura qual foi a diferença mesmo para as periferias no final das contas mesmo o que que se modificou difundir esse clima ele vai propiciando né discursos como esse do Bolsonaro porque ele com a parcela foi também da periferia que foi lá votar então a gente precisa observar isso e por que eu estou falando isso porque trata-se de um projeto de esquerda que consiga atuar na periferia eu acho que um dos desafios que a OPE vem trabalhando é isso como a gente resgata esse trabalho na periferia acho que isso é uma questão importante e porque houve uma decepção inclusive se disse que o projeto que foi feito nesse último período era um projeto de esquerda e só existe aquela possibilidade ali não tem outra possibilidade e a gente avalia que precisa ir muito mais longe muito mais longe inclusive no embate as classes dominantes e aí eu queria falar um pouquinho disso para caminhar para o final da intervenção vou falar um palavrão aqui a tal de luta de classes muita gente não gosta desse tema mas o que se trata o momento que nós estamos vivendo uma guerra que é velada entre os muito ricos e os pobres esse é um embate que cada dia se desenvolve no mundo e no nosso Brasil nós estamos vendo e para que esse de cima continue acumulando ele tem que tirar direito do de baixo não tem meio termo e para esse de baixo aqui avançar ele precisa mexer no de cima e isso é um problema permanente como é que a gente resolve essa contradição e aí e no fundo é os proprietários e os não proprietários eu acho que essa também é uma questão de fundo e aí o que eu queria chamar atenção aqui primeiro a questão da religiosidade teve no sábado nós perdemos uma companheira chilena chamada Marta Arnecker ela foi uma grande teórica assim marxista e ela vem da igreja ela vem do processo da teologia da libertação e ela trouxe muitos ensinamentos para a esquerda principalmente na América Latina aí ela tem uma frase que diz o seguinte eu sempre disse que existe algo em comum entre o cristianismo e o marxismo e que o cristianismo te orienta a amar as pessoas e o marxismo te dá os instrumentos para que esse amor seja realidade transforme a sociedade para que o amor possa ser real eu acho que a gente precisa desenvolver esses encontros entre uma teoria revolucionária social popular e uma teoria revolucionária religiosa eu acho que esses encontros a gente precisa trabalhar eles de forma permanente no Brasil nós precisamos muito disso nós temos um histórico aqui muito grande um peso muito grande das religiões então eu acho que trata-se disso eu vou falar outro palavrão o socialismo esse também geralmente é um palavrão assim porque as pessoas olham associam inclusive o que ela viu na televisão falando o demônio do socialismo e aí a coisa eu queria desenvolver isso porque eu acho que os princípios defendidos por Jesus ao contrário do que dizem alguns ele é muito mais próximo do socialismo do que do capitalismo e eu acho que o pastor Levaldo começou e eu queria tentar desenvolver um pouquinho mais isso para finalizar primeiro antes de falar do socialismo aqui eu queria falar do que está acontecendo no mundo também em especial no coração do capitalismo no mundo dos Estados Unidos não sei se vocês sabiam mas o político mais popular dos Estados Unidos chama Bernie Sanders e a propaganda central que ele faz ele é do partido democrata mas ele está ali acho que é mais infiltrado e o que ele a propaganda central da campanha dele é o seguinte nós precisamos implantar o socialismo nos Estados Unidos essa é a campanha que ele faz inclusive foram fazer uma pesquisa nos Estados Unidos e perceberam que entre a juventude a maioria da juventude acha que o socialismo é melhor que o capitalismo então eu estou falando dos Estados Unidos porque eles ficam falando daqui e aí nossa nós temos que ser igual aos Estados Unidos então eu também acho nesse aspecto eu também acho que nós temos que seguir mais algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos mas voltando para cá tem uma outra um outro grande teórico chamado Bertolt Brecht que inclusive é um grande teatrólogo ele tem uma frase que diz o seguinte ao invés de sermos apenas bons esforcem-se para criar um estado de coisas que torne possível a bondade em vez de ser apenas livres esforcem-se para criar um estado de coisas que permita que a liberdade sirva a todos então a gente eu acho que é uma reflexão do momento que a gente está eu estou falando isso porque assim o que que seria o socialismo hoje eu acho que isso é uma discussão boa socializar a riqueza foi bem falado já que eu ia falar isso o Valdo falou Jesus defendeu isso socializar a riqueza então isso não é uma novidade não e trata-se hoje o que que seria socializar essa riqueza primeiro a grande propriedade e aí eu quero entrar nisso da grande propriedade porque a pequena não muda nada porque o terror das classes dominantes é o seguinte dizer que o socialista quer tomar as propriedades ele quer tomar a grande a pequena assim eu gosto às vezes eu falo uns palavrões eu não falei ainda não mas foda-se a pequena propriedade desculpa que eu que eu sou de movimento que faz ocupação e aí a associação é o seguinte vocês vão invadir a casa das pessoas que invadir desculpa outro palavrão porra nenhuma eu quero invadir a casa de ninguém porque não vai resolver nada eu quero o prédio inteiro abandonado seu apartamento não muda nada eu tenho trezentas famílias eu ocupo seu apartamento nós vamos ficar lá assim como eu vou fazer? não tenho o que fazer não quero não vamos ocupar a pequena propriedade o sítiozinho do seu Zé da Esquina não vou ocupar porque não resolve entendeu? o sítio da dona Maria não vou fazer eu quero o grande eu quero a fazenda abandonada aí sim eu sei terra eu ocupo porque ela resolve entendeu? a grande propriedade na cidade não vou ocupar o quintal que você tem eu vou ocupar a propriedade que está abandonada que é terreno não grandão que todo mundo sabe aqui no seu bairro que tem é ele que a gente quer ocupar porque ele resolve o problema entendeu? então a questão do socialismo história é essa nós queremos resolver isso aí mas claro os dominantes são muito espertos então eles vão associar com o pequeno é tudo igual tudo é propriedade tudo é a mesma coisa e aí o seguinte a gente é contra propriedade não não tem a grande a pequena não vai mudar nada entendeu? outra coisa nós queremos os meios de produção quando fala isso também as fábricas para que que é isso? quem é dono disso aí primeiro como que ele ficou dono? explorando do outro saqueando é assim que é eu não conheço nenhuma riqueza então vamos tentar desenvolver lá o que Jesus falou não conheço nenhuma riqueza que for honesta não conheço nenhuma desafio alguém que me apresente alguém que ficou rico honestamente não conheço não ouvi falar teve que explorar alguém no final das contas vai ter que submeter o outro a sua dominação para você acumular e o outro você está arrancando dele não tem outro jeito eu não conheço outro jeito e eu estou falando isso porque as terras para plantar também o que o povo quer? também isso inclusive no campo e eu falo isso também dos prédios abandonados das grandes empresas porque elas servem hoje fundamentalmente para quem gente? as grandes empresas no Brasil parece que é um palavrão quando você fala mexer nos interesses dos grandes que eles geram emprego que emprego que eles geram? eles estão tirando emprego todos os grandes hoje no Brasil eles estão investindo em especulação não é em produção real não eles não empregam mais gente eles ganham dinheiro em cima de dinheiro só entendeu? então cada dia se destrói mais emprego em vez de criar esse pessoal não tem projeto de transformação nenhuma do Brasil então é... desculpa aqui que às vezes eu começo a perguntar que eu fico empolgado é... e o seguinte vou dizer mais era possível o nosso povo não passar fome isso do céu que a Riovaldo falou era possível que o nosso povo comer do bom e do melhor todo o nosso povo e será que isso é só sonho? será que esse sonho de Jesus esse céu de Jesus idealizou lá é só sonho? eu não acredito que isso seja só sonho não isso pode ser realidade nós estamos no maior produtor de carne do mundo o MSQ fez um levantamento em 2001 que dizia que se pegasse a quantidade de gado a cabeça de gado dividisse para o nosso povo cada brasileiro comeria 2,5 kg de carne por dia só tem que ter milhões que passam fome tem uma coisa errada aí tem uma coisa errada entendeu? produção de hortaliça de alimento no geral nós comemos inclusive nós aqui às vezes a taxa que está comendo bem nós comemos a sobra o principal vai para a exportação outro dia eu tomei um café aqui na esquina aqui um trem cabu não é cabu não é isso? aí os cafés chiques assim o gosto é totalmente diferente o café que é esse aqui entendeu? é porque desculpa a porra do principal vai para a Europa não vai para o nosso povo entendeu? é uma indignação e eu acho que a gente tem que se indignar com isso não podemos aceitar um negócio desse não nós estamos num país que era para ser um paraíso aqui na terra ou não era? entendeu? que país que tem um litoral e sol o ano inteiro igual tem o Brasil não desiste não entendeu? isso é um paraíso só tem que estar na mão de meia dúzia quem está na mão de meia dúzia entendeu? que domina muito bem a maioria mas nós temos que criar revolta e eu acho que uma coisa que Jesus fez muito bem é criar revolta e inclusive porque ele nem queria quebrar o palmeiro com o Império Romano mas o que ele dizia acabou juntando porque é a mão próxima tem que amar juntar não pode ser rico e foi juntando e o povo começou deu pau né? mas é isso eu acho que ele tem que defender esse amor resgatar esse negotinho no meio do povo o pobre que é ele que pode mudar qual o outro? quem que pode mudar? Jesus já viu isso lá atrás quem vai mudar esse povo aqui ou não é? entendeu? então assim pra terminar é o seguinte eu acho que essas reflexões a gente precisa fazer entendeu? e às vezes posso falar alguma coisa que possa não agradar todo mundo e tal mas eu acho que é o caminho a gente precisa inclusive levar esses debates pra onde que é o principal porque tem uma indignação muito grande no meio do povo eu falo isso porque é o seguinte gente pra terminar quando a gente junta o povo pobre que faz uma manifestação o povo vai revoltado quando vai pra rua esse povo fica puto mesmo não quer ver polícia entendeu? vai pro pau mesmo porque tá sendo submetido a uma exploração fudida assim há muito tempo entendeu? sem voz nenhuma sem ter condição de agir entendeu? e lembrar nós estamos num país que a maioria do nosso povo é negro e negra entendeu? cadê esse povo na hora que é das representações dos vereadores deputados os que mandam qual a cor mesmo dos que mandam no final das contas entendeu? de mulher de grande parte da população mulher não é que você vai ver aquele congresso nacional dá ódio daquele troço entendeu? então nós temos um projeto importantíssimo de modificação e eu acho que a gente tem que dar as mãos porque a gente tá no enfrentamento contra a barbárie ou é barbárie ou é a vida e nós estamos do lado da vida eu acho que a gente pode efetivar e a vida servir mesmo esse país todo servir pra vida de milhões pra maioria e nós temos que lutar eu acho que é pra esse caminho e vai ter enfrentamento não tenham dúvida esses classes dominantes esses menos de 1% da população não vai aceitar e vão falar mentira vão criar um monte de situação pra impedir do povo ter direito mas nós temos que caminhar acreditar ter muita fé disposição luta sermos irmãos de verdade que a gente pode superar essa situação é isso aí valeu gente a ideia agora é a gente abrir pra uma rodada de perguntas pensei em fazer 3 perguntas a primeira vez e aí voltar quem quiser se inscrever pode levantar a mão ou então só pergunta não pode falar você pode fazer uma consideração rapidazinha olha pessoal realmente é uma grande satisfação ver esse encontro aqui entre a frente evangélica pelo Estado de Direito acho que tem mais um nomezinho que eu não estou me lembrando não tem? mais um? de evangélicos de evangélicos é muito interessante e muito importante porque a gente se acostumou a ver há alguns anos aí esse pessoal evangélico como um bando de oportunistas safados batidos não é? é é é o Reino Universal Mundial e Lagoinha e aquele outro pastor J.R. não sei o que com televisão não é? colorida e também em outros lugares pobres em que chega um pastor pobre e daqui a pouco ele está com casa caro etc isso a gente vê o tempo todo então a impressão era essa puxa vida e aí chegam eleições como com Aécio Neves e Bolsonaro e os evangélicos em massa defendem o voto nesse pessoal eles estavam acostumados a ver então foi com grande satisfação para mim que eu tomei eu sou assim eu sempre me esqueço quem sonhou dentro do pai é esse cara que está falando meu nome é Elson Violante e eu sou da Unidade Popular pelo Socialismo então foi com grande satisfação que nós vimos esse contato entre essa frente evangélica ou dos evangélicos né e com a Unidade Popular isso aí foi um encontro muito rico muito rico e que pode dar frutos muito grandes porque como o Léo falou a gente realmente tem que avançar para um processo de transformação de transformação a gente não pode continuar nisso o capitalismo não tem solução para a humanidade não tem mais não tem jeito ela sempre o capitalismo vai sempre aprofundar esse sistema de exploração cada vez mais e é do mundo e é do mundo e para um país como o Brasil piora ainda piora ainda estão tirando então já não tem mais nada que tira mas sai dá para acumular da pobreza é sempre da pobreza né então essa satisfação realmente é imensa a gente vê que então existe outro tipo de pensamento entre os evangélicos entendeu isso é importantíssimo e isso aí a gente tem que estimular e fazer avançar e fazer crescer e fazer crescer entendeu e essa aliança por exemplo então a unidade popular vai ter um caminho revolucionário como você falou no início tem tem sim tem nós estamos constituídos com uma história nesse caminho e está bem traçado nós temos um rumo nós temos um rumo e essa frente evangélica como outros religiosos que pode se apresentar tem o Gilvanda que está sempre próximo próximo a todas as lutas todas as lutas do povo e isso quanto mais aumentar melhor para a gente inclusive mudar essa visão que existe e nós eu sou uma pessoa do povo sou uma pessoa só um humano que estou por aí igual tantos outros e essa era a visão que se tinha a gente sabe que sempre há exceções em tudo então que não todos seriam isso mas o que a gente via a maioria era evangélico desse tipo que eu falei aqui no início e na verdade tem vocês isso é muito importante muito importante e vamos estreitar essa união essa amizade e vamos em frente isso aí pode dar frutos muito bons muito bons então realmente você pergunta não tenho dúvidas nenhuma boa noite para todos meu nome é Betinho Duarte eu queria fazer duas perguntas uma para o Reuvaldo e uma para os dois e fazer um agradecimento agradecimento é bom né é bom hoje nós fomos aqui no diretório acadêmico da capacidade de direita pena o Reuvaldo foi falar lá e o Reuvaldo você falou nos distúrbios cognitivo e afetivo afetivo eu não entendi muito bem então você pode explicar melhor isso entendi mais ou menos a segunda Reuvaldo e Léo quer dizer nas ocupações tem muitos evangelhos Reuvaldo já falou isso também eu gostaria que você repetisse até porque tem pessoas aqui que não ouviram só fala mas tem evangelhos eles estão lá na ocupação e quando vão na igreja o pastor fala fala que a ocupação é do demônio né e fica aquela o cara ou a pessoa evangélica ou evangélica fica com a cabeça meio confusa como é que é isso a ocupação é do demônio mas eu estou lá na ocupação e o pastor da minha igreja está falando que é do demônio então vocês dois aí você pode falar o percentual de evangelhos que tem nessas ocupações ali nas que vem outras você entende isso melhor que eu Léo então como é que está essa como é que fica a cabeça dos evangelhos nas ocupações e o agradecimento é o seguinte hoje eu inclusive falei sobre isso nós estamos no sindicato jornalistas e na casa dos jornalistas né isso aqui tem uma história então nós queríamos agradecer a Alessandra que é a presidenta do sindicato jornalista nós queríamos agradecer e muito por ter cedido o espaço né na última vez nós viemos aqui filosofar eu praticamente não entendi nada porque são filósofos mesmo e eu eu ficava no celular vocês pensavam que eu estava no WhatsApp mas eu não estava no WhatsApp eu estava no Google para pegar a palavra e para ver o que que era aquela palavra foi uma filosofia então inclusive eu não tenho assim uma pergunta que eu fiz hoje o Vander para mim só tem uma verdade e para vocês quantas verdades existem o cara começou ali botar falou mais de duas mil tantas apareceu então para mim uma pode ser do Bolsonaro é então para mim só tem uma verdade o resto são ações até se tem alguns casos que acontecem entre duas pessoas só eles que sabem a verdade eu não sei o que eu estava lá como é que eu sei o que aconteceu lá se tem o caso do Neymar né mas enfim voltando então eu quero agradecer os sindicatos analistas tem uma tradição de luta luta inclusive contra a ditadura pela democracia pela justiça social o Tidimo Paiva que faleceu recentemente né foi aí um dos grandes articuladores a nível nacional né contra a ditadura pela democracia na hora que você falou e esse agradecimento fica por aqui né a Alessandra ao como é que chama o menino que foi ex-presidente ao Kérison ao Kérison nós na verdade estamos numa aí numa num giro por Belo Horizonte ontem mesmo nós fomos lá na feijoada Lula Livre né na escola de samba cidade aqui né foi excelente hoje nós tivemos na escola de direita agora também aqui hoje então nós estamos nessa então eu queria deixar isso pra vocês o Arioval essa questão do distúrbio cognitivo e afetivo e essa questão desse dilema dos evangélicos na ocupação obrigado gente estão inscritos pra fazer perguntas foi Gilvanda Samuel Bebel ah ele Wesley 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 Gilvanda Wesley Bebel tem alguém que tem mais interesse em fazer pergunta ou colocar alguma colocação só pra é certo certo tá então vamos fazer mais infrangível agora a gente volta pra mesa e retoma tá bom tá bom obrigado Juliana boa noite a todas e a todos olha a minha eu queria ver Leonardo Pérecres o pastor Arioval vocês comentarem algumas questõezinhas que eu vou levantar aqui né primeiro registrar aqui que quando o Leonardo Pérecres me convidou pra gente conversar um pouco falou ó Fred Jovanda tá chegando aí o encontro estadual da UP em breve também vai acontecer o primeiro congresso nacional e tudo queremos saber quer dar umas ideias aí foi Leonardo Pérecres se eu puder sugerir a UP não pode esquecer de três questões que devem ser prioridade no plano de ação aí questões que o PT inclusive o PSOL e etc de muita gente que se diz esquerda aí questões tem sido negligenciadas ou mal encaminhadas uma questão ambiental outra a questão a questão religiosa né e a outra a questão agrária né e pro MLB que eu tenho maior admiração e respeito o MLB mesmo tendo como foco central luta pela reforma urbana não pode também se esquecer de ser manaco porque se enquanto continuar sequestrada a mãe terra no Brasil em propriedade privada capitalista só a luta na cidade não vai né e aí fiquei muito feliz quando o Leonardo Pérez me comunicou da realização aqui desse seminário sobre capitalismo religioso e aí pastor Arevaldo Amos e Leonardo Pérez escutando vocês dois aqui não tem como não lembrar de duas passagens dos evangelhos de Lucas e de Mateus né Mateus está lá no capítulo 11 versículos 25 a 27 que eu tenho certeza absoluta que Jesus que está vivo em nós aqui quem acredita nesse Jesus revolucionário quando escuta Arevaldo e Leonardo Pérez fala assim pai eu te louvo porque escondeste essas coisas aos poderosos aos opressores e as revelastes aos pequeninos aos que tem a capacidade e acessibilidade de revelar a verdade Betinho e de desmascarar a mentirada da vida brigadão para esses dois irmãos aqui tá agora eu queria que vocês comentassem algumas questões porque essa questão religiosa ela é complexíssima mas ela é muito delicada também primeira coisa Arevaldo e Leonardo pelo que eu já estudei da teologia da libertação depois do mestrado exegés bíblico e tal eu tenho a convicção que a gente não pode dividir o cristianismo no Brasil entre católicos e evangélicos não a questão é mais ampla do que isso tem os evangélicos tradicionais as agremiações mais antigas luteranos calvinistas anglicanos anglicanos que é outra religião o anglicanismo tem os evangélicos de um século atrás por exemplo a Assembleia de Deus né tem uma turma de uns 30 anos atrás são os pentecostais e tem uma turma dos últimos 15 anos que eu sou os neopentecostais então Betinho a pergunta que você perguntou para o Léo aqui nas ocupações eu percebo tem muito mais pentecostais e neopentecostais do que evangélicos né e muito mais do que os católicos então a questão é essa aí essas distinções porque eu acho que e aí me lembra daquele mineiro também né que escreveu os demônios descem no norte essa é outra perguntinha se essa desgraça social e econômica desse capitalismo super opressor que nós estamos vivendo a pergunta é se ela não é a consequência do efeito dominó do pacto satânico diabólico e macabro que acabou acontecendo entre os papas João Paulo II e Papa Ratzinger com o império do tio Sam que aí exportaram dos Estados Unidos para cá os pentecostais nós temos que pentecostalizar o Brasil e a América Latina porque senão esse povo vão conquistar autonomia né e a última questão é o seguinte é Ariovaldo você falando me dá a impressão assim que aquilo assim espiritualidade de Jesus libertador que assim tem que ser fraterno tem que partilhar não pode ser egoísta tem que ser altruísta mas o Leonardo chamou a atenção aqui por exemplo o Brecht que não passa só boas vontades né e desejo de amar de partilhar tem que ter as condições materiais objetivas para viabilizar a bondade a fraternidade e etc e tudo última perguntinha está nessa área assim ó Ariovaldo se a gente for ver os três evangelhos da Bíblia os quatro mas principalmente os três chamados simóticos né Mateus Marcos e Lucas na primeira parte o que prioriza a grande prioridade é Jesus solidário solidário fraterno cheio de compaixão misericórdia fazendo os milagres no meio da missão no meio dos evangelhos dá uma crise começam as ameaças aí Jesus muda a postura e na segunda parte da missão pública de Jesus os evangelhos Jesus vai gradativamente abandonando essa perspectiva da solidariedade da compaixão da ternura e começa a lutar por justiça lutar por justiça e aí ele chama o governador de raposa né aí ele chama o Sadduceus e tal e foi essa opção por lutar por justiça que o levou a condenação pela de morte né se um grande erro que nós vimos hoje é que as pessoas que se dizem religiosas fica só nessa primeira parte de Jesus aí destila e fica um Jesus super light e o verdadeiro Jesus que ia nas causas dos problemas queria que vocês comentassem um pouquinho isso desculpa aí que foi cumprida quem retoma então o debate deixa eu só abrir um texto aqui deixa eu só abrir um texto aqui que foi cumprida o que foi cumprida O que é isso que eu quero ver? Faz hoje quase 1600 anos que no Império Romano atuava também um perigoso partido subversivo. Esse partido minava a religião e todos os fundamentos do Estado. Negava sem rodeios que a vontade do imperador fosse a lei suprema. Era um partido sem pátria, internacional. Estendia-se por todo o Império, desde a Galha à Ásia e mesmo para lá das fronteiras imperiais. Durante muito tempo, minara as escondidas sob a terra. Todavia, já há muito tempo que se considerava suficientemente forte para aparecer à luz do dia. Esse partido subversivo, que era conhecido pelo nome de cristãos, tinha também uma forte representação no exército. Legiões inteiras eram cristãs. Quando lhes ordenavam que estivessem presentes nas cerimônias sacrificiais da igreja oficial para emprestarem o nurse ao imperador, esses soldados subversivos levavam o seu atrevimento tão longe que, como protesto, punham num capacete um distintivo especial, a cruz. Mesmo os lugares castigos dos quartéis pelos seus superiores não surtiam qualquer efeito. O imperador Diocleciano já não podia assistir tranquilamente ao minar da ordem, da obediência e da disciplina dentro do seu exército. interveio energicamente, porque ainda era tempo para isso. Emitiu uma lei contra os socialistas, queria dizer, uma lei contra os cristãos. Foram proibidas as reuniões dos subversivos, os locais de reunião encerrados ou demolidos, os símbolos cristãos, cruzes, etc., proibidos, como na Saxônia, os lenços vermelhos. Os cristãos foram declarados incapacitados para ocuparem cargos públicos e nem sequer podiam ser cabos. Como nessa altura não se dispunha de juízes tão bem amestrados no respeitante à consideração da pessoa, como pressupõe o projeto de lei contra a subversão, e aí citam um político alemão, proibiu-se, sem mais rodeios, os cristãos de defender os seus direitos perante o tribunal. Mas até esta lei de exceção não teve êxito. Os cristãos arrancaram-na dos muros, escarnecendo dela, e disse mesmo que deitaram fogo ao palácio em Nicomédia, nas barbas do imperador. Este vingou-se com a grande perseguição aos cristãos do ano 303 da nossa era. Foi a última no seu gênero. E foi tão eficaz que, 17 anos mais tarde, o exército era composto predominantemente por cristãos. E o autocrata de todo o império romano que se lhe seguiu, chamado pelos padres o grande, proclamou o cristianismo religião de estado. Quem escreveu isso foi Friedrich Engels, dizendo que os cristãos foram os primeiros subversivos que venceram um império. Estava implícito na fala de Jesus. Estava implícito na fala de Jesus. Não tinha como parar isso. Simples assim. Não tem como parar isso. Então, na perspectiva cristã, está sim a construção de uma outra sociedade. Fala, meu filho. Estava explícito na verdade. É, estava explícito também, exatamente. Está na fala de Jesus a construção de uma nova sociedade. Uma sociedade que tornasse possível, como Brecht falou, a ambiência necessária para que a liberdade, para que o direito se estabelecesse. Houve um desvio na nossa história, inequívoco. Lamentável. Esse desvio não foi só da igreja de Roma. Todos os segmentos do cristianismo sofreram esse desvio, acabaram se associando à classe dominante. Mas, os princípios do Cristo triunfaram. Porque a cada movimento, a cada era, a cada geração, novos cristãos surgem e recuperam a mensagem do seu Deus e Mestre e Senhor. e a revolução começa de novo. E isso não vai parar nunca. Até que ele mesmo ponha fim a história e inaugure o novo universo de justiça. Então, a solidariedade do Cristo e a justiça se encontram. porque é o mesmo Cristo. Não é um 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 ingênuo como um Cristo é um escolado pela vida. Não. É o mesmo Cristo. Que começa a convidar os seres humanos à construção de uma nova sociedade e aí começa a deixar claro os signos dessa nova sociedade. E o signo maior dessa nova sociedade é a justiça. E esse signo exige enfrentamento. então essa essa é uma lógica. Agora como o Betinho havia dito eu citei hoje à tarde porque um rapaz me perguntou por que eu não consigo conversar com essa igreja que se que se que se vendeu aos poderosos que se submeteu ao ao neonazismo ao neofascismo. e aí eu disse que a por enquanto nós estamos tendo uma distorção afetiva não é uma distorção cognitiva então você chega para um sujeito uma pessoa com essa com essa abordagem e você começa a trazer uma argumentação cognitiva que apele a cognição ao entendimento e ele entende o que você diz mas ele não consegue responder ao que você diz e num determinado momento ele se revolta contra o que você diz por mais educado por mais lúcida que tenha sido a sua fala ele se revolta contra você e inclusive pode correr o risco de ele migrar para 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 via de fatos para te atacar mesmo e aí você pergunta meu Deus esse menino ou essa moça não tem cognição suficiente para entender o que eu estou falando não tem só que essa pessoa não está com uma distorção cognitiva ou seja com uma incapacidade de compreender os termos as construções ou a relação entre premissa e raciocínio não essas pessoas estão com uma distorção afetiva afetiva o que aconteceu com essa religião com esse elemento do cristianismo tanto nos pentecostais como nos pentecostais como nos históricos como nos romanos como nos ortodoxos que no final das contas todos apoiaram essa loucura o que aconteceu o que aconteceu foi uma distorção afetiva de alguma maneira eles foram convencidos de que só conseguiriam trazer o bem assumindo novos instrumentos misciológicos e esses novos instrumentos misciológicos são a economia e o poder político então quando você fala por exemplo do sujeito escuta essa economia vai matar os pobres esse negócio aí é um absurdo lá na percepção dele ele tem uma distorção afetiva que diz não isso é só um meio isso é só um meio depois a gente conserta isso mas agora a gente tem que tomar o poder para fazer bem para o Brasil aí quando você fala da política ele diz não isso aqui não é uma política isso aqui é a negação de qualquer política o que você está ouvindo aqui isso não é uma política a política pressupõe ser um caminho através do qual o bem comum possa ser alcançado isso aqui não é isso o bem comum primeiro que bem comum aqui desaparece nem mais nada comum aqui só de poucos isso não é uma política não é um projeto político não tem projeto político aqui não tem nada aliás essa eleição foi foi levada a efeito por um S.D. obtuso para ser bondoso que não cobrou que não cobrou um projeto que permitiu uma eleição às escuras que admitiu que tudo isso está contaminado de fake news e permitiu e aí não se diz não isso não é uma permissão isso é uma orquestração isso é um golpe porque é óbvio que o S.D.E. está lá para garantir a lisura das eleições e não há lisura quando eu não sei com o que eu estou falando em que eu estou votando então mas aí você fala para esse cristão ele diz não a gente está tomando poder a igreja vai governar isso vai mudar aí você diz mas a igreja não pode governar esse não é o chamado da igreja esse não é a visão protestante a igreja não foi chamada para isso e poder econômico e poder político não são instrumentos missiológicos não é por aí que a missão se estabelece e aí você percebe que isso vira agressão porque você mexeu na disfunção afetiva religião é uma coisa maravilhosa mas extremamente perigosa porque o ser humano é capaz de matar por qualquer coisa mas por religião ele é capaz de morrer então algo pelo qual um ser humano é capaz de morrer é muito perigoso e se esse ser humano entende que o único jeito de cumprir a missão da sua religião é tomar o poder em nome de Deus controlar a economia e dominar a política você realmente tem um problema na sua frente você realmente tem uma crise diante de você uma crise gravíssima profunda de fundo não apenas de forma e foi isso que a extrema direita cavou no discurso religioso você não vai trazer o bem cristão entre aspas para o mundo se você não assumir o poder econômico e o poder político e isso é o subproduto do neopentecostalismo o neopentecostalismo pegou um elemento do calvinismo e levou as últimas consequências que é a ênfase calvinista ou a crença calvinista de que o eleito é necessariamente próspero economicamente a teologia da prosperidade pegou esse elemento calvinista que é um equívoco do calvinismo e levou as últimas consequências e concluiu que a única maneira de cumprir a sua missão é assumir o poder tanto econômico quanto o político e o poder econômico tem de ser necessariamente um poder que garanta prosperidade aos eleitos e aí nessa perspectiva da sociedade os eleitos são os proprietários são os donos do capital e são os eleitos não é à toa que o Weber denunciou que a ética calvinista ele usou a ética protestante mas a ética calvinista gerou o capitalismo assim como a ética calvinista sustentou a escravidão e sustentou o apartheid porque é uma visão equivocada do eleito então agora enquanto isso estava na mão dos calvinistas que são muito mais da cátedra do que da ação econômica sociopolítica isso era uma discussão teórica aqui no Brasil eu estou dizendo porque na África do Sul não foi e nos tempos do escravismo não foi mas agora era muito bem quando isso caiu na mão dos neopentecostais que tem uma distorção afetiva por quê? porque é um Deus que fala comigo e e a fala de Deus a mim me torna oráculo de Deus mesmo que isso contraria o texto sagrado até você conseguir fazer você conseguir reverter esse quadro que dá para reverter e nós estamos trabalhando para isso vai dar muito trabalho enquanto não houver essa reversão nós vamos estar enfrentando essa disfunção afetiva porque agora não é mais o que eu entendo é o que Deus quer e o que Deus quer não é uma apreensão cognitiva é uma apreensão afetiva e se você não tiver um texto ou uma autoridade para mediar isso você está com um problema não na fé protestante a autoridade é o texto então nós estamos o tempo todo agora insistindo no texto insistindo no texto insistindo no texto para ver se a gente media essa afetividade e a faz arrefecer arrefecer até que a gente consiga voltar para o nível da cognitividade e aí então dizer está vendo calma calma respira respira agora respira calma calma senta toma um copo d'água calma entendeu agora então essa compreensão tem faltado para muitos dos nossos inclusive companheiros nessa luta por achar que como que ele não entende porque ele não está trabalhando com a com a missão ele está trabalhando com a afeição virou questão de fé você olha para o cara e ele transformou as máximas capitalistas em crédito isso não é cognição isso é a afeição pois é exatamente aí pega os versículos bíblicos pinzados e pronto decora aquilo lá então é isso que nós estamos enfrentando agora mas eu creio que a mensagem do Cristo como o próprio Engels denuncia no texto dele é mais do que suficiente para repetir esse quadro e é por isso que a frente de evangélicos insiste e insistirá em trabalhar a partir dessa lógica do texto até conseguir no primeiro momento arrefecer a disfunção afetiva e aí começar a trabalhar a ressignificação do conhecimento bem primeira pergunta em relação como que a gente faz nas ocupações com essa discussão com o setor mais conservador religioso porque não vem só dos evangélicos é importante lembrar isso já vi muitos padres também dizer que a ocupação é coisa do demônio é olha primeiro o seguinte a gente parte de um princípio que Marx falava uma questão importante que ele dizia o seguinte antes de fazer política religião ciência o ser humano precisa se alimentar todo dia ter onde morar tem o basicão se não tiver o basicão não tem o resto ser humano com fome nem religião ele vai conseguir exercer impossível isso é do nosso biológico se você está com fome primeiro você tem que resolver o problema da fome você tem que ter o basicão ali da sua vida um lugar para morar o básico e depois você vai fazer as outras coisas dentro dessas necessidades humanas nós acreditamos e trabalhamos que isso vai falar e fala mais alto no final das contas na hora que o bicho pega e aí tem alguns exemplos bem interessantes assim me lembro de um episódio já vi muitos episódios eu lembro um especial que a companheira estava no núcleo nosso de que prepara para fazer a ocupação e aí ela chegou na reunião dizendo que ia desistir porque o pastor disse para ela que era coisa de demônio então não podia não dava e tal olha nós chegamos para ela falando tá bom beleza o pastor vai te dar a casa vai resolver se for tranquilo pode ir embora se de participar do núcleo não mas ele vai vai garantir isso é a luta política também no bom sentido é e o que a gente incentiva as pessoas é o seguinte olha se o pastor está falando isso se o padre está falando isso sai dessa igreja porque Jesus não falou isso não falou o contrário disso e aí é a discussão do dia a dia e eu acho que só a dinâmica da luta que vai mostrando porque também as pessoas tem que ver a coisa acontecer essa irmã mesmo eu me lembro que a gente ela não foi para a ocupação que a gente fez só tem que ela viu a ocupação dando certo aí ela foi para outra e hoje ela mudou de igreja inclusive também e foi para que o pastor não é contra inclusive isso é um princípio que a gente faz nas ocupações também trabalhar com os pastores que são a favor da luta que são contra e estão defendendo o latifundiário e a gente diz também nas assembleias Jesus na terra que estaria aqui pisando nessa terra aqui ou do lado do proprietário que é trocação dizendo que é dono dessa terra então essas esse debate é permanente que a gente faz e acho que a prática vai mostrando também é um critério muito forte da verdade e a prática eu acredito muito nisso você pode falar o que você quiser mas faça aí lá quero ver na realidade e aí nessa aí eu acho que a gente consegue falar mais alto em alguns momentos e eu acho que isso é uma luta política permanente que a gente precisa desenvolver olha do momento da situação inclusive para a gente superar o momento político o que eu queria colocar aqui é o seguinte a gente não pode esquecer que a gente viveu um momento de decepção de milhões de pessoas às vezes eu falo isso tem uns petistas que acha ruim falar um negócio desse mas a gente viveu um período no Brasil importantíssimo que tiveram avanços importantes por exemplo acesso à universidade a educação tem um papel muito importante veja o que está acontecendo no Brasil teve avanço nesse aspecto passou a ter uma mínima política habitacional teve muita coisa positiva mas elas não afrontaram um grande capital não afrontaram os muito ricos não afrontaram as classes dominantes que domina há 500 anos o Brasil pelo contrário por absurdo inclusive se fortaleceu um setor desse por exemplo os bandeiros o próprio Lula fala isso nunca ganharam tanto como no meu governo ao fazer isso ele estava fortalecendo um setor que mais dia menos dia ia chegar e passar a foice a foice não é tão bom não porque a foice é mais um símbolo nosso dos camponeses mas ia dar o golpe isso era questão de tempo historicamente isso é questão de tempo é só olhar a história da América Latina os golpes aconteceram fundamentalmente não foi porque os comunistas tinha uma força mas não era o Brasil quando teve um golpe militar centralmente não foi para combater o comunismo foi para impedir que o Brasil tomasse um caminho independente que fortalecesse sua economia interna que rompesse com os Estados Unidos e não dependesse mais dos Estados Unidos e é isso o Chile viveu essa experiência na década de 70 e vários países da América Latina viveram essa experiência e todas foram violentamente impedidas então qualquer caminho que minimamente se propõe a ser independente a romper não mais dialogar com o império norte-americano e ir para outro caminho vai sofrer golpe e aí que entra a questão da resistência e falhou-se nisso porque eu vi eu fui numa reunião inclusive da frente povo sem dedo que eu faço parte até hoje inclusive da frente do Brasil Popular com a presidenta Dilma quando ela foi afastada que era uma reunião que a gente foi lá para pensar a resistência e a gente ela perguntou para a gente e agora o que nós vamos fazer ela tinha sido afastada há uma semana não tinha projeto nenhum de resistência nenhum nenhum e quando você está sofrendo um golpe sai pela porta da frente que lugar nesse mundo que é digno alguém de esquerda sair pela porta da frente se enfrente o golpe então se é o golpe vamos enfrentar mesmo e tire daqui então e a gente viu sair pela porta da frente a institucionalidade contra o povo que foi um golpe contra o nosso povo veja tudo o que está acontecendo depois não existe e aí eu vou falar isso aqui de novo que também pode não agradar todo mundo a questão da Venezuela muita gente critica aquilo lá por que eles estão lá ainda até hoje por que Maduro está lá é ditador é mesmo será que é isso mesmo que está acontecendo já ouviram falar das favelas do entorno ali que cerca o palácio Miraflores toda vez que vai vai dar golpe o povo um pouco desce cerca o palácio para vir dar o golpe então é isso que acontece sabiam disso que isso acontece na Venezuela isso não fala na televisão quem segura o governo do Maduro até hoje com todos os pobres tem um alto zero lá mas resolveram enfrentar falam se os Estados Unidos vai tirar então nós vamos enfrentar e aí é isso aí vai ter problema não vai ser fácil nenhum povo vai ser livre sem tranquilamente democrático todo mundo trocando ideia e sendo feliz não existe isso eu acho que não existe isso na história do mundo não existe isso e as possibilidades de alteração dessa situação passa por enfrentar mas houve uma eleição fraudada no Brasil isso é uma realidade a continuidade do golpe foi fraudada é o juiz que pega um jogo de futebol para o povo entender aquilo porque é difícil você pega aqueles diálogos ali o cara tem o nome de remédio Dallagnol como é que é Dallagnol aí o nome de remédio o povo olha aquele trem o que é isso tem intercept que é o trem em inglês também fica difícil de entender mas a questão central é é como no jogo de futebol o juiz apitou para o time para o outro time e ainda fez gol foi lá e meteu gol ainda foi totalmente parcial isso está errado imagina atleta cruzeiro o juiz decide para o cruzeiro e o time da burguesia que é o cruzeiro só para o Mano eu volto para ver fala isso obrigado vou criar um problema aqui está brincando tem gente do povo ali também vou dar uma tese vou falar de Palmeiras mas enfim que o juiz decida para o outro time e ainda faça o gol entendeu isso é um absurdo inclusive o Lula está preso não é por causa de corrupção que se fosse de corrupção e o Aécio e o Temer e uma pancada inclusive o próprio governo do Bolsonaro boa parte daqueles ali também está preso então se é problema de corrupção não é é um preço político inclusive hoje é um absurdo não sei o que ser contra a prisão do Lula mas a questão de fundo é que o projeto de transformação no Brasil não pode passar por sentar trocar ideia e achar que é normal sentar inclusive com os golpistas que eles foram tem um setor no Brasil que não quer que o Brasil melhore não quer ele quer que o Brasil fique pior para a maioria que é esse projeto que está aí ele é para piorar entendeu boa parte do nosso povo ainda não conseguiu enxergar mas está mudando está mudando isso é uma realidade quem votou no Bolsonaro hoje boa parte tem vergonha de dizer que votou e eu queria dizer para terminar essa parte os mesmos que elegeram o Bolsonaro boa parte deles vão derrubá eu não tenho a menor dúvida porque não tem outro povo nós vamos exportar um povo lá não sei de onde é esse mesmo povo aí esse mesmo aí e os 89 milhões que não votaram nele também que tem que lembrar que não é pouca gente não não vai tirar e isso é questão de tempo a gente achava que ia demorar mais um tanto de casos aparecendo o governo começando a ruir eles brigando entre eles e vão fortalecer isso eles tem que brigar mesmo ou o presidente do congresso tem que brigar com o presidente que briga e tem que defender o Levi o outro te deixa eles brigando que enquanto isso a gente vai acumulando força do lado de cá e não tenho dúvida força do lado de cá significa povo na rua não conheço nenhuma possibilidade também de alteração dessa correlação de força que eles são melhor o que? no dinheiro nós somos melhor no que? na mobilização muito melhor que eles muito melhor veja o que esses direitosos levados pra rua e o que nós levamos e qual a máquina que eles tem e qual a máquina que nós temos inclusive nós estamos numa cidade é importante lembrar pra terminar Belo Horizonte todos que a gente também às vezes tem uma visão do movimento assim meio depreciativa assim deprimida nossa tudo nosso é pequeno é ruim a gente não consegue nossa tem gente que começa a falar assim da esquerda e fala porra você é de esquerda mesmo? falar esse tanto de coisa ruim também? nossa tem coisa boa nós estamos numa cidade que desde o golpe aliás desde 2013 na jornada de junho que nunca as manifestações da direita foram maiores que as da esquerda nenhuma delas procurar me fala qual das manifestações aqui mesmo no auge do golpe do impeachment as manifestações de esquerda eram maiores que as da direita todas elas todas elas e a jornada de junho para aqueles que falam que é golpe aqui ela foi de esquerda foi com bandeira vermelha com uma inclusão quebramos o pão e a assembleia em praça para decidir que ia ter bandeira vermelha sim mobilização sim e ela foi de esquerda foram assim obrigamos o governador e o prefeito a sentar e diminuir o preço da passagem inclusive e assim foi em 200 cidades do Brasil como é que isso é direito? isso é importante também lembrar a jornada de junho foi direita sim que movimento no Brasil diminuiu passagem em 200 cidades eu não conheço nenhum até hoje nunca tinha visto eu vi em 2013 e isso é de esquerda ou de direita? diminuir passagem isso é bom para quem no final das coisas quem ganhou com diminuir na passagem e comentar passagem quem ganha com cada coisa dessa então eu acho que cabe muito colocar muitos pingos no rio que nem tudo nós vamos conseguir colocar nesse debate nessa conversa aqui mas é isso acho que trata-se de trilhar caminhos de pensar de raciocinar de botar a cabeça para pensar mesmo como é que nós vamos superar essa situação é isso gente então agora tem o Wesley Bebel e depois o André e aí só por uma questão né de tempo mesmo quem ainda tiver interesse de fazer alguma consideração levantar a mão agora na fala do Wesley tá bom? tá bom eu vou ser breve para poder explorar bem os convidados da mesa para o nosso futuro mundo é muito bom estar aqui com vocês eu sou Léo de Vindo do canal Resistentes quem ainda não conhece o nosso trabalho por favor acesse lá no Youtube que a gente tem um conteúdo muito bom o pastor Eovaldo já teve a honra de estar conosco duas vezes e a gente tenta fazer como o Léo falou né é um trabalho de resistência esse governo fascista que está aí o Léo eu queria só um comentário que é o seguinte a dificuldade da democracia né olha só que interessante quando a mídia até a gente de esquerda fala sobre os erros do PT sem falar em autocrítica mas nas dificuldades que o PT teve quando fala por exemplo de ah não democratizou a mídia a gente está sofrendo aí com a mídia até hoje etc e tal o que a gente percebe com a experiência de vida que a gente tem eu costumo dizer lá em casa é o seguinte eu tenho 50 anos de idade e 71 de militância e a observação que eu faço é o seguinte o PT ele falhou na seguinte situação ele desenvolveu um projeto de governo e não de poder essa que foi a grande dificuldade e a partir dessa perspectiva aí embaixo desse quadra da chuva do projeto de governo e não de poder você tem a situação de governabilidade etc e tal outra situação difícil que a gente enfrenta meus queridos também faz parte do suorco da sua fala é o seguinte a democracia o próprio presidente Lula naquele sábado dia 7 de abril quando ele foi preso ele estava todo mundo ali da militância afim de estar lá entendeu de se atirar de enfrentar a polícia e tudo mais ele em favor dos seus ele se entregou porque ele sabia que a polícia estava ali para amassar então isso aí é uma situação também difícil e por último eu quero dizer o seguinte nesse turbilhão que a gente vive hoje o presidente Lula foi contrário ao fora Bolsonaro recentemente vocês observaram essa fala dele aí por quê? porque ele não quer que essa mancha de defesa de impeachment caia sobre nós então eu queria deixar essa observação aí esse comentário para a Chuma poder compilar tudo bom eu quero fazer a minha pergunta mas no início eu fiquei um pouco triste porque de acordo com a fala do pastor Leovaldo eu já estava meio que me respondendo você me perguntar e aí veio o abençoado do Léo também fez a mesma coisa mas depois eu voltei a ficar alegre porque vou fazer uma perguntinha aquela famosa de um milhão de doses difícil uma para o pastor Leovaldo e outra para você Léo que é o seguinte a gente vê pastor infelizmente a gente é um estranho na sua fala e puxa como eles não entendem nós que somos amantes de Cristo seguidores de Cristo literalmente e conhecemos a verdade a gente fica esse cara de ver porra como que esses caras são capturados por esse pensamento fascista e depois do lado do seu Léo porra como é que pode existir pobre direita a gente fica porra velho sabe não acaba a nossa cabeça então a pergunta de um milhão de doses para ambos os dois é simples pastor Leovaldo como a gente consegue arrematar essas pessoas infelizmente que são seguidores de Cristo que fizeram função pelo fascismo como resgatar essa galera do lado de cá do lado da força novamente e pra você Léo como é que a gente faz pra converter esse povo de direita pra pro nosso lado também essa é a perguntinha que eu deixo pros queridos abençoados aí obrigado pela oportunidade Bebelo eu só vi uma inscrição mas qual é o seu nome? Cristiano Cristiano por favor teve mais alguma inscrição que eu não vi gente? não? eu posso complementar ah não depois tem gente eu fiquei mais frustrada que você boa noite a todos e todas meu nome é Bebel e eu já tive compensado à frente estou mais andando com as mulheres pela igualdade de gênero hoje milito pelo terceiro esquerdo lá no vetor norte região de Venda Nova e assim muito obrigada pelas falas é muito esclarecedor é muito bom quando a gente escuta verdades que corroboram com as verdades que a gente vive no dia a dia é estranho a gente trazer a militância para o lado teórico uma coisa que a gente vive nesse dia a dia que a gente luta para defender todos os dias mas o Wesley falou muito bem na verdade o Ari já tinha respondido também e você falou muito bem a pergunta que você fez para o Léo agora porque a gente sabe que essa distorção afetiva ela encontrou ela casou bonitinho na verdade eu achei sensacional o que aconteceu porque isso expõe o quanto a religião evangélica do Brasil fazendo uma uma distinção clara com o evangelho do reino a gente fala de duas coisas distintas apesar de usarem o mesmo livro a religião evangélica no Brasil encontra esse afeto o que o que perpassa no fascismo isso é uma verdade e a gente sabe o que alimenta esse fascismo como ódio como aversão ao pobre como a síndrome do pequeno burguês se a gente quer colocar assim também mas é uma denúncia a gente tem que ter bem claro que hoje as instituições precisam precisam na verdade acho que a gente é que precisa encarar de que as instituições religiosas são isso esses são os valores eles creem nisso eles pregam isso nos cultos isso é uma verdade e o povo o povo escolheu essa religião enfim obrigado por já ter respondido e eu também creio no poder subversivo do amor eu acho que isso é muito mais forte do que a gente pode ter noção mas Léo minha preocupação é eu já fiz essa pergunta para outros líderes de outros partidos a quem eu tive a oportunidade de estar numa roda aberta é ciente de que são valores e que são distorções afetivas mas são valores atuais tudo que está sendo pregado nas igrejas como que a UP tem se movimentado tem se estruturado para criar uma linha de diálogo veja bem é muito fácil falar o que a gente fala no nosso meio para ir de esquerdista para esquerdista de cristão para cristão isso é delícia de feminista para feminista é bom mas como é que a gente vai estabelecer um diálogo que mude uma posição de voto na ponta porque foi essa a nossa traulitária na última eleição com essa galera que não dialoga que está fechada que tem valores e convicções que não suportam o outro digamos assim e a gente está falando de política então a política ela é feita sim de muitas mãos e muitos meios e muitas vozes então a gente tem que entender como que a UP a pergunta tem se mobilizado para criar um movimento de base a ponto de fazer diferença na urna e aí galera beleza boa noite eu sou o André sou da unidade popular pelo socialismo também aí vou pedir desculpa já de antemão porque eu trouxe meu caderninho senão eu esqueço tudo aí me perco vou viajando aí já vou ler aqui para ficar mais objetivo e assim as falas foram muito boas então a dúvida que eu vou deixar não é na verdade não é para a mesa não é para todo mundo que está aqui no debate na palestra enfim são algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer e começar com o que Jesus vocês acham que Jesus falaria se ele voltasse hoje para a terra porque eu acho que ele acharia meio bizarro tudo que estava acontecendo e acho que ele ficaria um pouco revoltado também de pensar que vários dos problemas que ele viu lá dois mil e tantos anos atrás estão rolando atualmente também em vários lugares do mundo então ele vai falar pô como assim dei dois mil anos para vocês resolverem e vocês não conseguiram o que vocês estão fazendo com isso acho que ele ficaria um pouco revoltado e lembrar que Jesus era pobre era defensor do povo ele era contra um sistema que explorava o povo ele era contra a ganância contra a classe rica gananciosa ele era negro também porque a visão que eu tenho que deveria ser a visão de geral não é a visão de Jesus um cara que nasceu no meio do oriente médio do povo louro de olho claro branquinho europeu ali não Jesus era negro Jesus tinha cabelo cabelo crespo também Jesus era era parte do povo que vivia ali no oriente médio naquela época então todo esse perfil dele é um Jesus que nasceu na manjedoura onde que ele nasceria hoje se ele nascesse no Brasil ele nasceria na zona sul de BH ou ele nasceria na favela quem Jesus defenderia na luta toda atualmente e mais importante o que fariam com ele hoje porque a gente sabe o que aconteceu com ele há dois mil anos atrás mas o que será que aconteceria com ele hoje será que ele viraria estatística também é e eu fico feliz vendo tudo isso que saber que nesse encontro o o Jesus que que eu conheço se ele fosse vivo hoje ele estaria dentro da ocupação estaria nos atos estaria construindo a luta com a gente e eu fico feliz de saber que eu estou do lado todo lado desse pessoal que beleza Obrigado Oi gente boa noite eu queria agradecer essa oportunidade principalmente com o Léo e minha pergunta ela casa muito com as outras perguntas aqui que é uma inquietação que eu tive eu estava escutando um bilhotino que é um podcast muito bacana aqui de discussão e tal eu escuto muito e numa reunião numa universidade em um momento a esquerda um podcast de esquerda começou a rir da direita sabe ah mas eles também eles estão acreditando nisso e realmente é isso a gente fica assim não mas será que realmente eles acreditam nisso nessa verdade eles votaram nesse cara que um pobre de direita será que isso é possível e aí pensando nessas trilhas quais trilhas que nós levamos no diálogo que ela perguntou quais trilhas a gente pode caminhar para romper com esses paradigmas ou para a gente abrir esses leques de verdades desmascarar essas palavras mal colocadas porque às vezes a impressão que eu tenho que um dos erros da esquerda eu sou de esquerda mas uma coisa que acho muito agonciante assim é quando a gente coloca o outro como se ele não estivesse subestimando a inteligência do outro e não é essa a verdade são várias pessoas que são alienadas no sistema trabalhista que não tem oportunidade de estudar que só tem uma televisão e infelizmente ela está sendo movida por esse poder não é que ela não pense ela está aprisionada nesse sistema então levantando essa questão como nós falamos nós num povo como que a gente pode pensar juntos e quebrar essas hierarquias de saber de conhecimento de que somos mais inteligentes que acho que aí a ciência se torna o contrário ela não se torna inteligente ela se torna pior do que um sei lá enfim mas era isso que eu queria provocar dentro das outras perguntas dessas inquietações bom como os evangélicos foram capturados por esse sistema fascista e como resgatá-los eles foram capturados pelo sistema porque eles trabalharam com o que é muito caro aos evangélicos a esses evangélicos que é o moralismo a fé protestante teve uma migração teórica no Brasil a fé protestante é uma fé que trabalha a graça de Deus como a grande causa da salvação da santificação da transformação de modo que a salvação a redenção é um presente e com o passar do tempo a fé evangélica foi assumindo a lógica da tarefa ao invés de assumir de se manter na perspectiva da graça do presente de Deus que é dado aos seres humanos ainda que os seres humanos não tenham méritos para tal aí o mundo protestante foi mudando para uma religião de tarefas o que a gente faz para agradar a Deus que não é não é a não é a fé protestante na fé protestante Deus não pede que nós o sirvamos na fé protestante Deus nos torna filhos não veio buscar servos ele veio buscar filhos então ele não oferece ele não pede tarefas ele não impõe tarefas ele adota é uma outra perspectiva da fé cristã mas isso foi mudando por causa do 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 neopentecostalismo por uma razão muito simples quando você começa a levar as últimas consequências a crença de que um eleito é necessariamente próspero você rapidamente vai ter de explicar porque que uns eleitos são prósperos e outros não é uma questão de tempo assim rapidinho vou dar um exemplo quando eu era presidente da visão mundial que no passado agora não não sou mais mas quando eu era um homem meu irmão se aproximou de mim e disse o seguinte será que a visão mundial pode conseguir umas cestas básicas para eu levar para uma igreja e eu disse rapaz a visão mundial não trabalha com cestas básicas porque nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário então a gente não tem esse tipo de coisa mas me parece eu vou verificar e parece que alguém equivocadamente nos doou um montão de cesta básica porque não entendeu que o nosso trabalho não é assistencialista eu vou ver se tiver talvez eu acho que eu consigo porque nós não vamos usá-las porque nós não fazemos trabalho assistencialista nós fazemos trabalho de desenvolvimento comunitário aí ele disse ah legal mas é o seguinte tem de ser na surdina eu falei como assim na surdina não na surdina tem de chegar lá de madrugada eu falei amigo presta atenção eu vou chegar na visão mundial que é uma organização extremamente organizada e vou dizer escuta preciso de tantas festas básicas que precisam ser entregues na surdina como é que eu explico isso lá meus não tem jeito mas por que na surdina ele falou não sabe o que que é é que o pastor que está pedindo isso implorando isso ele é de uma denominação neopentecostal e o apóstolo da denominação disse que não é para ajudar ninguém ninguém que estiver passando necessidade por que porque se ele está passando necessidade é porque ele não tem fé então se você ajuda o sujeito você o estimula a ser um incrédulo a continuar incrédulo não tem fé entendeu aí eu falei então aí eu falei pois é isso aí é bastante coerente não é se ele não tem fé não paga o dízimo né mas aí isso aí não é bastante coerente o cara não tem fé ele não né o pentecostal é tudo coerente mesmo ele vai o pastor lá vai desobedecer o apóstolo aí ele falou não sabe o que é é que o pastor lá é pastor mesmo e não aguenta mais ver o povo dele passando fome aí eu disse tá bom eu vou arranjar as as cestas básicas na sordina também não quero ver também não quero ver ninguém passando fome mas essa teologia tinha de gerar parâmetros que justificasse porque é que uns tem outros não tem se todo mundo é eleito entendeu então esse cara não tem porque não tem fé o outro cara não tem porque tem uma vida imoral entendeu então não merece mas isso é a negação da fé cristã porque a fé cristã é a fé que se sustenta na graça de Deus que é da fé cristã protestante que a graça de Deus cura abençoa e transforma o sujeito por graça Deus Deus não está esperando que o cara faça alguma coisa Deus está fazendo alguma coisa pela pessoa essa é a ênfase protestante quando você vai para essa lógica do neopentecostalismo a ênfase da graça não dá mais para usar porque como é que você faz se Deus é gracioso por que ele tem e eu não tenho quando você faz essa pergunta a única resposta é porque ele está roubando a sua parte entendeu na doutrina da graça ele está roubando a sua parte é aquela história do cara que chega para Deus e diz assim puxa Deus o senhor está vendo que eu estou passando necessidade eu estou pedindo o pão nosso e nunca chega nunca chega nunca chega e Deus diz não já mandei só que eu mandei através de um irmão seu ele pensou que era para ele e roubou você então você precisa ir lá e denunciá-lo você está roubando você está roubando Deus não mandou isso para você não mandou isso para todos nós tem muito cair no meio Deus mandou isso para todos nós trata de distribuir e já você já está atrasado era para ontem então a fé protestante ela necessariamente empurra você para o socialismo necessariamente mas quando você vai transformar transforma a lógica do eleito e como é que você faz? privatiza a fé você tem que privatizar a fé entendeu? aí duas coisas moralismo e tarefas a tarefa principal é óbvio você já sabe é cadê a sua oferta? você não botou a oferta aqui como é que você quer ser abençoado? você não deu o dízimo como é que você quer ser abençoado? é barganho entendeu? então isso degenerou e a palavra é essa não degenerar degenerou a fé protestante no Brasil por uma razão muito simples todo mundo quer ser rico está certo? o pastor quer ser rico então o pastor que dizia não, não está errado está errado está errado nós não vamos fazer isso não vamos fazer isso foi ficando pobre e o pastor que diz não é isso mesmo você não deu o dízimo você tem de dar o dízimo para a igreja as primícias para o pastor que acrescentou é um dado que a maioria não sabe que se o pastor não é o pentecostal a igreja paga o dízimo para a comunidade e paga as primícias para ele e as primícias em alguns casos é muito mais do que o dízimo porque é você separar um dia de trabalho para dar para o pastor não passa nem pelo caixa da igreja aí pastores como eu começaram a chamar isso de roubo roubo isso é roubo você está roubando essa gente isso é crime você é um criminoso você é um larápio um safado você é um bandido eu vou denunciar você vou denunciar você de manhã de tarde de noite ladrão pronto claro que pastores que tem essa essa visão que eu defendo e outros que estão que estamos juntos defendem vai ficando a margem vai ficando a margem vai ser expulso vai ser expulso vai ficando perigoso esse cara vai ficando perigoso e os outros vão se louco completando e todo mundo já se louco completado então gradativamente mesmo os guardiães da doutrina da graça foram abrindo mão da doutrina da graça em benefício das tarefas do moralismo e da baganha até porque eu tenho que explicar para o cara porque que ele ele não recebeu e o irmão do lado recebeu então eu jogo nas costas dele é porque você não tem fé é porque você não paga o dízimo é porque você não trouxe as primícias ah é porque você deve estar com uma vida complicada hein irmão conta pra mim como é que você está vivendo agora quando o cara traduz isso como o jeito como o país vai mudar como é que Deus faz para abençoar o Brasil tem de acabar com a imoralidade do Brasil senão Deus não pode abençoar entendeu a lógica agora quando é que isso foi a fé protestante em algum lugar nunca nunca fé protestante não trabalha com essa lógica e é por aí que se fala que a orientação sexual tudo vira capeta tudo vira é o diabo é o diabo porque Deus não pode abençoar Deus não pode abençoar tá certo como se a benção de Deus fosse uma resposta ao esforço humano e a tarefa humana quando a fé protestante diz que a benção de Deus é uma resposta à graça de Deus então essa é a questão como é que a gente recupera essa gente ensino 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 e milagre tem outro jeito é que mais as instituições religiosas são isso mesmo é verdade é isso mesmo Jesus Cristo nunca criou instituição nenhuma quando a gente criou a instituição ele tinha que sustentar esse monstro como é que você sustenta esse monstro é produzir um monstro pronto você criou um monstro como é que você sustenta isso você não vai conseguir sustentando isso dizendo tudo que a Bíblia diz porque se você disser tudo que a Bíblia diz você denuncia que a instituição não devia estar lá que Jesus criou um movimento então como é que você faz é isso mesmo você cria um monstro e depois corre atrás para sustentar e o monstro é voraz e insaciável e isso é verdade para qualquer coisa por exemplo se você tem um partido político e esse partido político não for sustentado pelo voluntarismo dos membros onde ele vai ter de buscar sustento em algum lugar ele criou uma instituição a instituição é um monstro voraz como é que a gente vai alimentar isso aí você está disputando o poder você está disputando o poder com instituições riquíssimas como é que você feita eles ou você desenvolve um movimento absolutamente de base a partir da lógica da esquina da rua da 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 viela da comunidade do barraco da consciência ou você vai ter de se vender o sistema não se serve a dois senhores não se serve a dois senhores não vai ter você não vai ter chance tem que aliar com a Dias Macedo exatamente você vai aliar com o Tiago rola em cara então é é é é isso aí mesmo que a Bebel né falou é isso aí Bebel é isso mesmo e não tem saída não a saída é uma revolução de consciência a o André perguntou onde Jesus nasceria se ele nasceria na favela não ele não nasceria na favela ele nasceria no Mocó você sabe o que é Mocó? você sabe Mocó é onde a gente descia dentro dos dos vãos do viaduto pra buscar as crianças que não tinham onde morar e encontrava as crianças convivendo no espaço e compartilhando o espaço com cadáveres ratos ratazanas e que tais a gente chamava isso de Mocó lá em São Paulo não sei como é que chama aqui então eu me lembro uma vez de um repórter que veio falar comigo e disse assim eu queria ir lá ver o trabalho que o senhor faz falei ô amigo você não aguenta não fala o seguinte você me pergunta eu respondo o que você quiser pode falar que eu respondo não não quero ir ó tô te avisando moço não quero você não precisa passar por esse negócio aí não eu já tô com analina treinada eu já tô escolado nesse negócio você não aguenta é tudo herói né então vamos herói então vem comigo aí começamos a nos esgueirar né mas é não chegou ainda amigo não chegou ainda saber se eu quero passo aí a gente começa a nos esgueirar e caiu ó o cara começou a gemir mas você não disse que queria ver você não disse que queria ver o que é que essa desgraça desse sistema tá fazendo você pensa que essa desgraça desse sistema para na favela você não sabe o que é escravidão no chá você não sabe o que é escravidão meu filho o que que você tá fazendo aqui você viu fazer aqui o que meu filho vem comigo vem vem você me faz essa pergunta lá eu respondo você você escreve melhor que eu Jesus nasceu lá no concorso desce lá no concorso onde o espaço tá compartilhado com o cadáver que ninguém vai enterrar o rato que ninguém vai matar e as crianças se esgueram por meio daqueles buracos desgraçados lá aí o cara vem e fala pra mim que Jesus abençoou a riqueza dele e aí eu só não falo um palavrão porque a minha mulher não vai gostar aí eu falo meu filho eu quero lhe dizer uma verdade mas eu não consigo dizer isso no vernáculo eu vou ter de apelar não consigo dizer não consigo dizer isso no vernáculo não dá gente eu vou parar aqui porque não dá não dá porque eu tenho de manter a norma aqui como diz o meu amigo Léo calma gente calma não quero ficar falando dessas coisas de calma bom respirar fundo é tem que respirar fundo então quais as trilhas que é essa lógica que o André também me trouxe e o Cristiano me trouxe quais as trilhas eu penso nisso todo dia quais as trilhas meu Deus por onde que eu chego nesse lugar eu acho que tem ele desmarcará eu tento fazer isso o tempo todo virei inimigo público é eu tenho um vídeo que tem milhões de views e que os meus colegas todas as vezes jogam na minha cara você declarou-se inimigo da gente eu falo não vocês se declararam inimigo de Jesus eu aprendi no mesmo texto que você eu li a mesma bíblia só que eu li eu li comecei a jogar fora as coisas putz tem que jogar fora esse troco putz tem que jogar isso também putz tem que jogar isso fora também putz não vai sobrar nada aqui Jesus ele falou é nada já acertou você está ficando bom não vai sobrar nada a perspectiva é de redenção então agora eu concordo com a fala da Cristiane que não é subestimando as pessoas que nós vamos chegar a lugar nenhum e nesse sentido eu penso como Léo que o copo no meio na metade está meio cheio não está meio vazio tem de tem de celebrar cada coisa boa para avançar no caminho da 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 conseguição da justiça e eu creio em milagre eu creio em Jesus então eu vou porque foi o que Jesus disse você vai atrás do governo de Deus e da sua justiça não vai faltar nada para ninguém porque Deus é o Pai nosso agora se você for para privatização para o acúmulo pessoal você está cometendo o grande erro que Satanás cometeu e o grande erro que Satanás cometeu é que num ambiente onde todo mundo dizia nós ele disse eu e Deus disse você está fora você não entendeu aqui se diz nós gente vou só responder rapidinho aqui que já deu 10 horas só tentar também né porque tem coisa aqui que nós temos que avançar ainda bastante mas assim é porque a Bebel e o Cris falaram é outra coisa também que às vezes não agrada muito mas assim como o pastor Evaldo falou sobre os falsos pastores do embate que tem que fazer eu acho alguém inclusive nasceu em cima dessa perspectiva teve erro de gente dito de esquerda o que eu estou falando já falei na minha fala ao longo mas eu acho que é importante a gente entrar nisso se fez uma proximidade com banqueiro com empreiteira com banco com grupo empresarial muito rico e isso foi um erro esquerda de verdade não faz isso se enriqueceu teve gente que dito de esquerda ficou rico porra com política está errado isso o povo não gostou disso o povo condena isso isso é uma realidade não é tudo golpe da direita também é importante falar isso não é tudo golpe da direita porque fica parecendo só a direita super poderosa foi lá e tirou não foi teve gente que era do lado de cá que se vendeu e isso criou decepção no meio do povo e não é possível a gente eleger um vereador e o vereador começa nem a andar de ônibus mas porra não vive a vida do povo não sabe o que o povo sofre como é que pode isso eu acho que isso tem até errado o cara virou governador não recebe prefeito parou não tem mais não entendeu aquele projeto radical para quem diz que tem que parar se virar parlamentar eu acho que isso é um problema que tem que ser debatido no meio da esquerda senão não muda não é possível modificar nós não vamos ganhar a confiança da maioria do povo se não entrar nisso porque o povo vive os problemas lá porra eu falei o negócio da periferia aí o cara está lá elege os caras sai da periferia entendeu trai vai fazer outra coisa vai se ligar com o inimigo o cara porra que merda que é essa se não dá entendeu e esse é o problema real está aí ele vive nós estamos vivendo esse problema também não é tudo a ação do fascismo não tem a parte do lado de cá que precisa fazer autocrítica e os que não erraram nisso combater isso e não aceitar isso porque senão não tem transformação não é possível ganhar a confiança do nosso povo se não entrar nesse problema eu acho que isso não é questão só moral secundária isso é central também não tem jeito de dizer que é de esquerda dizer que quer transformar e entrar no mesmo esquema não tem jeito isso é inconciliável não há meio termo nisso eu acho que não há ah isso é radical é mesmo tem que ser porque senão não tem transformação eu acho que não tem entendeu viver outra vida que não seja que o povo vive pobre de direita eu acho que o ESA levantou essa questão claro que tem entendeu a gente dizer que achar absurdo ter pobre de direita não entender o sistema capitalista os caras gente o poder de concentração dos muito ricos sobre os meios de comunicação eles dominam dominam o estado a maioria dos vereadores dos deputados dos governadores dos presidentes da república de toda a máquina que manda e desmanda é dominada pelas classes dominantes seria absurdo não ter pobre de direita seria absurdo ser o contrário esse povo está de esquerda lutando claro que não vai ter é óbvio eu disse aqui o negócio das manifestações elas são vitoriosas debaixo da situação que nós estamos vivendo o projeto dos caras não tem nada a gente não tem nem partido de esquerda mais no Brasil que esse é o projeto entendeu era para ter destruído não tem nem bancada de esquerda de tão para baixo detonada que era para ser o projeto dos caras era esse e tinha resistido entendeu eu vejo o contrário nós estamos num processo de reorganização nós vamos superar essa situação que a gente está vivendo eu queria lembrar 2002 eu estava lá e vi o PT ser eleito nesse Brasil o povo brigava com bandeira vermelha o pastor reacionário o pastor conservador não falava mais alto do que a necessidade do povo não o povo brigava para poder fazer campanha eu me lembro eu fui para o comitê central ajudar voluntariamente no comitê central eu ficava aqui na Timbiras eu lembro o povo naquela época não tinha whatsapp esse negócio o povo vinha pedir vinha com a fita cassete com o CD pedir para tirar a compra às vezes cabava não tinha mais lá o povo trazia o seu e falava eu já coloquei gasolina no carro está ali o somzinho em cima eu só preciso que você grave isso aqui porque eu vou lá passar no meu bairro de graça meu irmão de graça entendeu e isso foi acabando entendeu acabando no meio das campanhas que o PT fazia isso está errado porra porque isso é o centro essas pessoas elegeram em 2002 para quê qual foi o projeto que era contra o FHC então era para fazer o quê que tinha que ter sido feito nesse Brasil e vou dizer que eu fui na posse do Lula em 2003 se aquilo não era correlação de força para fazer reforma agrária para fazer reforma urbana para taxar grande fortuna quando foi então depois daquilo quando que teve correlação de força que hoje está melhor do que estava naquela situação eu não acho assim não aí sim ali tinha uma força muito maior nós vamos ter que reorganizar isso entendeu então acho que essas reflexões elas são de fundo e aí como é que a gente vai fazer eu não estou aqui para julgar primeiros eu não estou aqui para falar os erros do PT eu estou aqui para falar o seguinte como que nós que aí a questão que a Bebel também trouxe como que nós vamos fazer diferente porque também tem gente que só fica falando ah perdão sim e nós agora aqui tá bom passou tá bom tá aqui 2019 nós estamos fazendo o que para poder modificar acho que essa é a questão e o que que o PT está fazendo humildemente do jeito que a gente pode primeiro a gente foi fazer o nosso trabalho para construir o partido não fomos para a classe média principalmente para os ricos nós fomos para o meio do povo nós fomos para a favela para a vila para ponto de ônibus para metrô treino nós fomos para esses lugares aqui é esse trem da central lá no Rio de Janeiro o metrô em São Paulo aqui nós íamos para onde as favelas ocupação lugar que inclusive a gente contou tráfico evangélico em direita isso que a gente conta nesse lugar esquerda assim muito raro muito raro muito raro a gente encontrava isso entendeu e aí o que que a gente está buscando fazer primeiro desenvolver luta mesmo o cara votou no Bolsonaro para mim pouco importa isso entendeu pouco importa a gente está fazendo a baixa assinata para poder mudar a linha de ônibus do bairro pronto você topa isso aqui topa quem você votou não quer saber não é o seguinte você topa isso aqui isso aqui é um problema que nós temos não tem você é a favor do posto de saúde estar do jeito que está eu também não então vamos lutar porra para mudar isso aqui porque tem que pressionar esse verador inclusive que você votou que é de direita sabe o que é direito o cara nem sabe o que é isso esse cara aí ele falou que ia melhorar a vida do povo do Rio então vamos para cima entendeu queria lembrar o movimento comunista na década de 60 uma parte dos camponeses votaram e foram a favor depois uma parte concordou com a ditadura tinha grande confiança no exército o que que os movimentos começaram a fazer no campo e organizaram os camponeses para impedir o exército para resolver o problema da fome que eles estavam vivendo vai para cima então vai lá pedir lá e aí o que aconteceu não resolveu as pessoas vão se decepcionar e aí tem como modificar as pessoas no geral só vão aprender com a própria experiência delas eu acho que não tem outro jeito e aí vamos entrar na questão da religiosidade também vai ter essa contradição mas eu acho que as questões econômicas vão falar mais alto no final das contas até para colocar cada coisa no seu lugar porque uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa isso dialoga mas são coisas diferentes e a gente tem que saber trabalhar nisso e eu acho que esse próximo período nós vamos ter que desenvolver melhor essa situação então acho que a gente precisa de estar com o povão com o povo pobre com a classe trabalhadora tem enemigos que foram abandonados também esse negócio de fábrica de porta de fábrica de empresa isso tem que fazer entendeu é um trabalho paciente demorado às vezes você vai ser xingado às vezes você não vai ter confiança mas é a vida esse é o lugar eu não vejo nenhuma outra possibilidade que não está nesses lugares desenvolver esse trabalho e aí com o tempo nós vamos reorganizando porque as periferias no geral não estão ainda nesse processo de mobilização mas eu queria só lembrar o seguinte quando essa degrada entrar na porra do trem aí a coisa vai aí o trem modifica é assim historicamente é isso na hora que entra o povão aí a coisa se resolve então está indo está se desenvolvendo e nós temos um papel para potencializar isso tem a ação do inimigo tem pode ter um golpe militar pode mas também pode culminar eleições gerais para o Brasil também que eu acho que nós temos que apostar nessa possibilidade mobilizar o povo para quebrar esse golpe entendeu e impor a eleição geral no Brasil porque foi fraudado então tem que ter eleição nova claro o Lula vira tem direito de disputar e todos que disputar vão pro pau então vamos lá isso tem que acontecer ou não tem qual que é a alternativa de saída para a situação que está deixar o Bolsonaro não foi legítimo não foi não foi legítimo é só ver o que aconteceu então é ir para a Lula acho que criar a condição da correlação de força nova e isso aí é muito trabalho de base muita organização queria agradecer muito aqui por a presença mais de 10 horas da noite a gente ainda aqui e dizer o seguinte que nós estamos juntos à disposição inclusive para a gente desenvolver melhor esses debates tem muita coisinha aqui que não dá para desenvolver nem era objetivo hoje e que a gente junto possa trabalhar no próximo período porque eu tenho muito o que fazer e eu não acho que envoam essas atividades aqui não porque agora você está pregando para o convertido é também às vezes a gente tem que fazer isso para a gente ter mais moral para a gente escolar um no outro aqui ver que nós somos muito maior do que aquilo que a gente estava achando entendeu ter mais moral para ir para o embate então acho que esses momentos aqui inclusive nos ajudam nisso nós vamos mais fortalecidos para o processo sair fora e concordo não é fácil conversar com os que não estão aqui dentro é mais difícil mesmo vai ser mais complexo mas nós temos que fazer isso se não fizer não tem alteração dentro da situação que a gente vive então é isso valeu então a gente vai encerrar a noite de hoje agradecer a presença de todos agradecer ao pastor agradecer ao Léo que essas atividades esses debates continuem acontecendo que a gente leve isso para os nossos locais também porque a luta continua não vai ser fácil esse processo agora de derrubar desse governo vai ser um processo que a gente se unificando juntando forças indo para cima mesmo vai ser fundamental para a gente ter essa vitória se é possível e necessitar que a gente Obrigado.